Beleza, então já estamos de volta com vocês, é a jornada esportiva da web rádio Vibe Hits, a sua web rádio de Jaguarão, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês que estão sempre acompanhando, é a nossa jornada esportiva. E aí, Arion, já estamos de volta então, já estamos de volta, tem um pequeno probleminha, mas acontece, vamos lá, ao vivo e definitivo para vocês. Problema técnico a gente está aí para resolver, vamos lá, chega para cá, chegam os meninos aqui, só eu cuido do aparelho aí, o professor Estevam Prit, o professor Tiago também chega para lá, Tiago, chega lá do lazeiro lá, mais um teu pé para lá, isso, aí ó, pegamos todo mundo? Pegou todo mundo. Espera aí que eu boto um pouquinho mais para trás aqui, ó, para pegar todo mundo aí, agora vai, vamos ver. Pegando todo mundo agora? Tá, foi todo mundo aí. Agora sim, vamos organizar. Vamos lá. Então tá, eu cheguei recebendo aqui o pessoal da comissão técnica aí do comando jaguarense, o pessoal que é responsável pela organização e também pela preparação da equipe do comando, que teve um trabalho bastante, não é desgastante a palavra certa, é bastante, com bastante dedicação para que o evento de hoje saísse dentro daquilo que fosse planejado, para que o público pudesse acompanhar, e quem não veio ao ginásio também vai poder acompanhar pela web, acompanhar pela transmissão da rádio, esse evento que antecede a estreia aí, um dos eventos que vai anteceder a estreia do comando no estadual. E hoje um especial, por ser o dia 8, Dia Internacional das Mulheres, uma programação toda festiva aí, com homenagem, com brinde, distribuição, para o pessoal que veio aí ao ginásio. Vamos apresentar aqui para vocês, estou aqui o professor Tiago do Canto, professor Estevão Pritt, e está chegando aqui também o professor Fabiano Seixas. Dispensa a apresentação porque já é figurinha carimbada no nosso estúdio aqui. Com quem eu posso começar primeiro? Para falar um pouco desse, não só do evento de hoje, mas como também do trabalho que vem sendo feito do comando até este momento. Boa noite então, pessoal. Mais uma vez agradecendo a Rádio Web Hits, que vai ser nossa parceira nessa busca do projeto pelo estadual. Vai nos acompanhar, vai trazer, vai levar para vocês aí, para o público, a emoção de dentro da quadra. Quem não estiver aqui vai sentir com certeza a mesma emoção, a mesma empolgação, vai poder estar torcendo. E essa é a ideia da parceria. E estamos aí hoje então, com esse primeiro evento que o comando está organizando, né? Hoje o Dia Internacional da Mulher, quer dar os parabéns a todas as mulheres do nosso país, aí do nosso Brasil. Em especial as nossas aqui de Jaguarão, que são mulheres guerreiras, que estão sempre buscando o melhor de cada dia, nas suas famílias, buscando a conquista do seu dia a dia, aí, como é a valorização que a gente tem que dar para elas. São nossas parceiras, são nossas conselheiras, são nosso alicerce, né? Para que a gente possa construir uma família decente e que seja de futuro. O trabalho do comando, pronto para fazer esse primeiro amistoso da temporada aí, já com algumas definições, um grupo fechado? Ou ainda o grupo está aberto para o surgimento de novos, ingressos de novos atletas? É, a gente está trabalhando com um grupo ainda não está todo fechado, tá? A gente procurou, como já foi dito, fazer um time nativo aqui da cidade, né? Genuíno, como se diz. Procurar valorizar primeiro as nossas pedras preciosas aqui, trabalhar elas, para que a gente possa ter um time com a cara da cidade. Então, a gente está focado nisso aí, está sendo feito desde janeiro, né? Isso é uma vantagem que a gente tem largado, talvez, na frente das outras equipes que estão recém começando algum trabalho físico. A gente está com uma grande, reuniu uma grande equipe aí, professor Estevam, professor Tiago e professor Rafinha, que não está aqui também, né? Que estão nos dando um suporte aí excelente, né? De categoria. E, como eu sempre digo, eu procuro colocar nesse projeto o mais perto do profissional que a gente puder, né? Não vai ser tudo igual, não vai ser tudo que vai se conseguir, mas quanto mais profissional a gente for, tenho certeza que o trabalho vai ser melhor. Então, a gente está com um grupo grande ainda aí, de 25, 20 a 25 atletas, né? Ainda estamos selecionando alguns, porque existe uma rotina que é diferenciada no trabalho. A questão de ter o treino três vezes por semana, treino físico, isso é puxado, né? A gente sabe que o pessoal, os atletas também trabalham, não se sustentam ainda do futsal, né? Então, isso é uma dificuldade para a gente ter a motivação deles, para a gente ter o tempo deles, porque a gente sabe que é difícil, às vezes tem meninos aí que jogam com a gente, que trabalham na parte de construção, né? O cara passa ali, às vezes, virando concreto durante o dia e, à noite, ele tem que vir ainda fazer física, fazer o preparo. Correr até meia-noite, chegar em casa meia-noite e meia, no outro dia, seis e meia da manhã, tem que estar de novo trabalhando. Então, é isso que a gente tem pedido aí para o pessoal, para a comunidade, que nos dê essa força, que nos dê esse apoio no início do nosso trabalho. É um projeto que vem para ficar. Onde tivemos uma reunião lá em Cachoeirinha, da Liga, onde tivemos junto com grandes equipes já lá, que já estão há muito tempo nesse trabalho. E a gente sabe que tem que caminhar ainda, que o caminho é longo, né? Mas estamos no caminho certo, então a gente vem com um projeto... Os espaços estão sendo dados. É, a gente vem com um projeto para ficar, vai dar muito trabalho, né? Tem muita coisa ainda para fazer, não é agora que vai se enxergar alguma mudança, mas o importante é criar esse alicerce aí, para que na hora que a gente realmente precise, vai ter esse suporte aí, com certeza. Beleza, eu vou trocar, passar aqui para o Estevam, depois eu volto para o Tiago. Vamos trocar. O pessoal está ligado no microfone, Estevam? Oi, oi, oi. Tá. A gente conversava aqui, nos bastidores aqui, e eu faço para o Estevam primeiro, porque vai chegar o encontro do que o Fabiano traz hoje, enquanto do trabalho. A gente conversava fora aqui dos bastidores, esse processo de formação, de transição, de encontrar uma nova geração de atletas da cidade, para formar uma equipe competitiva, de ter condições de disputar competições a nível estadual, onde que talvez outros municípios sejam muito aquém, muito além do nosso trabalho. Mas se a gente olhar para trás, nós temos histórico, e temos histórico de equipes competitivas, de surgimento de novos atletas. É uma possibilidade, Estevam? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, Jaguarão tem muito jogador, né? Então, se formou muito jogador, em outras épocas, que agora Jaguarão não vem formando tantos, até pela falta de campeonatos competitivos. Só jogar o campeonato da cidade, às vezes, a exigência não é tão grande como seria jogar agora, como o pessoal vai jogar o estadual. Então, esse projeto, ele é, assim, no meu ponto de vista, de suma importância para quem quer jogar o futsal, o Jaguarão quer um dia tentar viver do futsal, porque vai jogar a nível estadual. Então, o projeto, como o mesmo Fabiano estava falando ali, está começando agora, ele é, se Deus quiser, dentro de dois, três anos, ele vai dar frutos maiores. É um começo, onde tudo é mais complicado, como o Fabiano estava falando, horários de treino, essas coisas, tudo é mais difícil hoje, porque está no começo. Mas a gente acredita, e a gente está trabalhando arduamente todos aqui, para, no futuro próximo, quem sabe até nesse ano mesmo, colher alguma coisa já nesse campeonato. Para quem foi atleta, de quadra, não, continua sendo atleta, viu, mas no outro ramo. Mas quem foi atleta de quadra e dividiu, aí, com os principais atletas da nossa história, foi daqueles que dividiu as quadras aí. O que é que precisa, essa gurizada, é enxergar e, para que também eles possam, no tempo deles, também serem referências, assim como outros são para nós. Nardinho, Coelho, Nelson, Dani, Alex Pitoni, e aí vai. Eu, no meu caso, quando jogava, eu me espelhava muito, eu olhava eles jogando e me espelhava neles. Eu conversava muito com eles, para aprender, para depois passar, aprender a fazer dente de quadra. Essa gurizada também tem que fazer. Eles têm que olhar e escutar o que nós, da comissão técnica, temos de experiência para passar para eles, para eles desenvolverem o melhor deles. Porque tem muitos ali que têm muita condição, Arion, muita condição mesmo. Mas é como nós estávamos conversando, eles não jogam. Esse jogar campeonato cidadino é muito bom, mas eles têm que ter uma exigência maior e têm que vir lá de baixo. Esse tem que vir lá do sub-9, para o sub-13, para o sub-15, para o sub-17, para o sub-20. Para quando chegar no adulto, não vai ser um ginásio lotado que vai espantar ele, não vai ser um jogador conhecido do outro lado que vai espantar ele. Então, tudo é uma soma de fatores que, quanto mais cedo começar, melhor é. E era o que acontecia comigo. Eu jogava, só que eu ia sempre jogando categorias acima e me espelhava nos outros. Eu via o Coelho jogar, para mim era fantástico, pela qualidade que ele tinha. Então, é isso que tem que os outros pegaram. Eu quero abrir um parênteses aí, não é para puxar o saco do cara, mas tu vê que o professor está fininho. Se a gente tivesse esse joelhinho direito dele em condições, ele estava nesse grupo aí, jogando tranquilo. Não, não, não. Não dá mais, para nós não dá mais. Essa perna direita fazia sucesso aí nas quadras. Hoje não faz mais nada. Está estragado o joelho agora? Só para brincar, se vocês quiserem fazer um brinquedo, eu vou lá. Mas é uma semana de gelo depois. Tiago, o Tiago está integrando agora, se interagindo um pouco mais nesse movimento de quadra, de equipe, de competição. Como é que está sendo enxergar isso, Tiago? Boa noite. Boa noite. Bom, eu primeiramente dizer que é um prazer participar desse projeto. Eu, que não sou de Jaguarão, sou de Pelotas, estou aqui há cinco anos. E ter sido convidado para participar desse projeto, para mim, é muito importante aprender com esses caras aí, com o professor Fabiano, com o Estevam, com o Rafinha, que são pessoas que vivem o futsal, que tem aquela, a gente vê nos olhos livres, que tem aquela paixão. Eu não venho do mundo do futsal, mas estou aprendendo a admirar o esporte. E, para mim, é uma satisfação. Eu acabo aprendendo bastante com eles. E é isso. Como é que tem sido conviver com essa gurizada na quadra aí? Eu vejo que essa gurizada, ela busca, elas pedem um espaço. Elas procuravam isso. Procuravam, de repente, desenvolver o potencial deles. E agora, com o projeto do Comandos, é o momento. É o momento. E eu espero que todos eles agarrem essa oportunidade com unhas e dentes, que o Comando aqui é um começo, para quem sabe, no futuro, eles darem voos mais altos. E, como eu disse, eu também acabo aprendendo com eles, com essa gurizada, com a vontade que eles têm, com o brilho nos olhos que eles têm, de progredir, para, como eu disse, alçar voos mais altos. E é isso. Nós temos agora aqui 13 minutos para iniciar o jogo do Comando. O pessoal também já vai descer. Uma palavrinha final aí, só para nós encerrar nosso bate-papo aqui. Nós vamos estar transmitindo o jogo do Comando. Então, transmitindo pela web, pela rádio, pelo YouTube e pelo site da rádio. Só vai poder acompanhar os melhores, todo o confronto aí do Comando, o amistoso do Comando contra o Cruzeiro de Canguçu. Professor Fabiano. Eu quero deixar aí, de novo, reforçar para o pessoal apoiar o time. Como eu falei, é uma gurizada que está começando agora, é um trabalho que está iniciando. Não vai se colher tanto resultado de uma hora para outra. Mas que apoie eles, que incentive. O Cruzeiro hoje vem também para nos enfrentar com uma equipe jovem, para mostrar como o futsal está se renovando. E é isso que a gente precisa. A gente teve grandes ídolos aqui na cidade, continua tendo. E reconhecendo o trabalho que eles fizeram, deixaram um legado para a gente. Mas o futsal vai mudando, ele vai se modernizando. E a gente precisa se atualizar. Então, e outra, dar oportunidade, assim como daqui a mais alguns anos, vai ter outros aqui no nosso lugar, que vão continuar, dar continuidade nesse trabalho. E a gente vai ser lembrado pelo trabalho que a gente fez. Então, eu quero pedir que a comunidade nos apoie, torça, que apoie o time, de início a fim. Que a gente possa fazer uma grande equipe, sair hoje aqui já com uma vitória, com o pé direito. E continuar trabalhando. A gente vai motivar todo mundo, né? É, a partir do dia 23 de maio, é o primeiro jogo já da Liga, valendo pelo estadual. Ainda não soubemos adversário, mas assim que souber alguma coisa, já vamos começar a divulgar. E é isso aí, tocar para frente agora. Beleza. Agora, para trás, nem para pegar impulso. Dá bem. Perfeito, então, daqui a pouco mais nós vamos nos encontrarmos aqui, já com as primeiras informações desse primeiro amistoso da equipe do comando jaguarense. É isso aí, pessoal. Vamos em frente, vamos juntos, então. É isso aí, foi os nossos convidados aí, o pessoal do comando aí. Falando um pouquinho sobre os preparativos para esse super jogaço. Daqui a pouquinho mais estará em quadra aí para você. Beleza? Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguarão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês, que estão sempre acompanhando aí a nossa programação. Pessoal, vamos interagindo, vai comentando e já vai compartilhando, né? De onde você está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho já vou começar a ler alguns comentários de vocês que estão aqui com a gente, né? Deixa eu dar uma olhadinha. O Andrói Oguiar, essa turma é das antigas, bom trabalho. O Márcio da Costa, boa noite aqui de Arroio Grande, fazendo churrasco e ouvindo vocês. É o Anderson, né? Esporte Clube Cruzeiro rumo à série Ouro Liga 1. Olha aí, tá bem, então. Grande abraço, pessoal que está sempre... O pessoal de Canguçu que está nos acompanhando, o Lazier já pode passar o link aqui, repetir o link aqui, entrar no coisa. Ou o próprio companheiro aí, o Anderson, pode compartilhar aí, Anderson. Compartilha, nos marca. E para levar aí a transmissão desse confronto do coisa, um grande abraço aí para o pessoal de Canguçu. Vamos poder acompanhar junto conosco esse confronto. E, assim, com todo o respeito à equipe, nós queremos desejar que seja uma trajetória de sucesso da equipe do Cruzeiro de Canguçu. Não só por ser... pelo fortalecimento do futsal da nossa região, viu? Com certeza, com certeza. Que tenham um bom desempenho as duas equipes aí. As boas-vindas do pessoal de Canguçu que já está aqui na cidade, que daqui a pouquinho irá enfrentar o Cruzeiro, né? Então, assim, ó... o comando, perdão. Então, que seja bem-vindo o pessoal de Canguçu que já se encontra aqui na nossa cidade de Jaguarão. Eu vou descer e vou pegar as informações das equipes e já retorno em seguida com todas as informações aí. As escalações aí, tá certo. Beleza, então? Nosso amigo Orião já volta aqui, né, pessoal? E você já vai compartilhando, né? Já vai mostrando para todo mundo o link aí da nossa transmissão. Que daqui a pouquinho estaremos dando início a esse super jogo aí entre Cruzeiro de Canguçu e Comando Jaguarense, né? Lembrando que é um amistoso já para o estadual, né? O Comando Jaguarense que estará representando o Jaguarão. O Comando que será Jaguarão no estado do Rio Grande do Sul que estará disputando aí o Campeonato Estadual, né? De futsal, tá bem? A hora certa, 20 horas e 7 minutos, 27. É um prazer estar com vocês. O pessoal vai comentando. Olha aí. O André, lá em Canguçu, o Márcio da Rosa, da Costa, lá em Arroio Grande também. Valdacir e a todos e a todas, um forte abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, já vai compartilhando, né? Compartilha nos grupos aí, compartilha nos classificados, marca os amigos aí e assista um bom futsal aqui, diretamente do ginásio Dario de Almeida Nero, ginásio Ferrujão. Tá certo? Você que quer vir pra cá, dá tempo ainda. Ingressos masculinos apenas 5 reais. Ingressos femininos apenas 2 reais e 50 centavos. Tá bem, pessoal? Então, o pessoal que queira vir aqui, ó. Tem vários lugares disponíveis aqui no Ferrujão. Então, o pessoal que queira assistir de pertinho aí, ó. Esse super jogaço aí do Comando, esse super amistoso, que é um evento que não deixa... Que é alusivo, né? E homenagem ao Dia Internacional da Mulher, pessoal. Olha que beleza, hein? A gente vai chegando rápido com uma musiquinha, né? E já já a gente volta. Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguarão. Obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês que estão sempre acompanhando a gente. Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguarão. A bandeira no estádio é um estandarte. Rona pendurada na parede do quarto. Distrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Big up, big up! Não posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Melhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 O bombeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capriciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É! 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 Você pode mandar um WhatsApp através do 984291878, hein? Pode mandar um WhatsApp de onde você acompanha a nossa live, de onde você está assistindo aí a transmissão diretamente aqui do Ferrujão da Web Rádio Vibe Hits, hein? 984291878, hein, pessoal? Vai comentando e já vai compartilhando aí a nossa transmissão, tá certo? Vamos dar mais uma passadinha aqui na nossa live, né, pessoal? Vamos dar mais uma passadinha por aqui e ver o que o pessoal está dizendo para a gente, né, pessoal? É muito importante aí, é bem legal os comentários de vocês, tá? Vamos ver aqui, meu amigo Márcio Costa, o Alexandre Orestes, é o pessoal que está aqui com a gente, tem mais, tem mais, tem mais, tenho certeza que tem mais. Vamos atualizar aqui, ó. O Anderson, né, já tinha marcado, já tinha mencionado ele aqui também. Enfim, várias pessoas acompanhando a gente. Muito obrigado, né, pessoal? O pessoal está aguardando aí ao Super Jogaço daqui a pouquinho. Alô, minha amiga Zete Teixeira está aqui nos assistindo, aquele abraço. Muito obrigado aí pela sua audiência, hein, tá bem? Você que não curtiu a nossa página, curta aí o Web Rádio Vibe Hits, curta aí no Facebook. A gente está sempre trazendo grandes transmissões, seja ela de jogos, de eventos, de muita coisa bom, conteúdo bastante bacana, curte a nossa página. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, entra na Play Store agora, tá? Entra na Play Store agora e baixa aí o aplicativo da Web Rádio Vibe Hits, pessoal. É isso mesmo que você ouviu. Baixa aí o aplicativo da Web Rádio Vibe Hits e ouça a nossa programação 24 horas por dia, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Meu amigo Valdeci, hein? Arroio Grande tomando uma cerveja esperando o gol do Inter. Olha aí. O Alexandre Orestes, um abraço a todos. Um abraço para ti também, meu querido. Obrigado aí pelo carinho e muito obrigado pela audiência. Vamos lá então, daqui a pouquinho o Arião vai retornar aí. Ele está pegando as informações dos jogos aí, para passar para vocês as escalações aí. Tudo certinho, tá certo? Vou repetir o WhatsApp para você mandar mensagem para a gente. 984291878, hein? Repetindo mais uma vez, 984291878, hein? Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguarão. Já já eu volto, hein? Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguar. Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguar. Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguar. Web Rádioыч. Web Rádiove Hits, a sua Web Rádio. Web Rádio Força. Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio. O goleiro é um homem de elastro, os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o pancá. Bola na área, sem ninguém pra capriciar. Bola na rede, pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos fraques, que vão levando o time todo pro ataque. O ciclamente mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O que estão fazendo o gol, quem não se torna o time todo pro ataque. O que estão fazendo o gol, quem não se torna o contigo. O que está fazendo o gol, quem não se torna o gol. Vamos em frente, vamos juntos então 20 horas e 17 minutos Daqui a pouquinho o Leão já vai retornar aí pra gente Seguir aí, fazendo os comentários Desse super jogaço aí Que tá rolando em quadra, hein, o jogo das meninas, hein Vamos em frente, vamos juntos, pessoal 20 horas e 18 Uma alusão especial pro Sandro Gonçalves O Sandro Gonçalves que diz o seguinte Boa jornada, parabéns, comando e cruzeiro Boa temporada em 2020 Na Liga Gaúcha É isso aí, pessoal, um forte abraço E você, de onde acompanha a gente, vai comentando E já vai compartilhando, hein Esse é o som ambiente aqui da quadra, hein É isso aí, pessoal 20 horas e 19 minutos É hora certa, hein Hora certa aqui na Web Rádio Vibe Hit Diretamente do ginásio Darío de Almeida Neves, pessoal Vai comentando e já vai compartilhando De onde você tá acompanhando aí A nossa transmissão, hein E aí 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 Estamos aguardando então o nosso amigo Orião Moreno que está retornando daqui a pouquinho mais Ele foi pegar aí as informações Sobre os jogos Já já ele retorna para a gente fazer os comentários E a narração dos confrontos aí que estão acontecendo Em quadra pessoal, tá certo? Já já a gente segue fazendo todos os comentários Para vocês, hein? É isso aí pessoal, a hora é certa 20 horas e 21 minutinhos 20 e 21 Nosso amigo Orião já está retornando aí Está retornando aí Nossa cabine de imprensa aqui Cabine de rádios aí Para transmissão dos confrontos aí Em quadra, beleza? 20 horas e 21 De onde você está acompanhando Uma alusão para a dona Zilá Teixeira Está aqui em Jaguarão E está assistindo aí A nossa transmissão Forte abraço Dona Zilá Teixeira Muito obrigado aí Pela sua audiência Tá certo? Baixa aí o nosso aplicativo Entra na Play Store Procura para o Web Rádio Vibe Hits Instala, é rápido, é fácil E você fica por dentro da nossa programação 24 horas por dia Web Rádio Vibe Hits A sua Web Rádio De Jaguarão Estão tomando aquele chimarrãozinho aí Para aquecer as cordas vocais aí Agora já está um pouquinho mais experiente No ramo de narração, né Leon? Traz para nós aqui, vamos lá Já está um pouquinho mais experiente, né Leon? Então acredito que sim Acredito que nós vamos ter assim Todo laboratório Todo aquele aprendizado de início Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena porque a gente tinha que ter que tomar Aquele só O frio da barriga vai existir sempre É verdade Tanto lá do primeiro transmissão que a gente fez Acho que fizemos depois Acho que umas 10, 11 transmissões Como hoje O frio da barriga também vai Vai ser a primeira do ano, né? Compromisso, olha Compromisso e compromisso Então Verdade Mas gente, olha só Já tem aqui a relação das duas equipes A equipe do comando já está em quadra ali Já fazendo o seu aquecimento ali A equipe de Canguçu Já também está no vestiar Está fazendo o seu aquecimento Nós tivemos ali Chamou a atenção que vem o Rodrigo Miller Rodrigo Miller é Aí é os remanescentes da seleção de Canguçu Que disputou A Taça Zona Sul Em inúmeras edições Pela cidade de Canguçu Pelo selecionado de Canguçu Foi campeão Foi vice Protagonizou grandes confrontos Grandes duelos Aqui em Jaguarão E que bom Que o Rodrigo Estar aqui Junto à equipe do Do cruzeiro de Canguçu Para esse amistoso Contra o comando jaguarense A gente já tem aqui Na equipe do comando O Didi Camisa 1 Luan Camisa 12 O Leandro Camisa 2 O Josué Camisa 3 O Iago Camisa 4 O Brian Número 5 O Marquinhos Número 6 Número 7 Mike Número 8 Guilherme do Fal Número 9 Leandrinho Número 10 Cainan Número 11 Índio Número 14 Celinho E o número 16 O Agnes Essa é a relação Da equipe do comando Jaguarense Que vai para a quadra hoje A equipe do cruzeiro Comandada pelo Renatão Tem o Lucas Belling Número 89 O Gabriel Ivem Número 32 O Gabriel Kinebach Número 3 Rodrigo Miller Número 8 Guilherme Ribeiro Número 14 O Maicon Hartwig Número 11 O Cabrito Fabrício Mas a gente vai identificar ele como Cabrito Número 17 O João Vitor Número 7 E o Everton Número 9 Essa é a equipe do cruzeiro Que entra para a quadra neste momento Para fazer o seu aquecimento E vai participar aqui Eu vou descer na quadra E vamos tentar manter um contato pela quadra ali Acho que eu consigo pelo Eu consigo pela coisa Porque eu acho que é importante fazer esse pré Esses primeiros contatos de quadra lá É isso aí pessoal Web Rádio Vibe Hits Todas as emoções do futsal Você vai acompanhar por aqui Então já vai compartilhando a live Vai compartilhando de onde você está acompanhando a gente Vamos em frente Vamos em frente Vamos juntos então Já já Todas as emoções Aguardam por você Obrigado 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 Vamos lá então, tá ouvindo aí, Arion? Tá me ouvindo? Beleza, beleza Oi? Não, não tem problema, vamos lá, vamos lá Vamos junto então, Arion O Arion tá indo lá em quadra então, vamos conversar diretamente lá da quadra Vamos fazer o contato com o pessoal O pessoal tá aquecendo nesse momento, os jogadores aí do Cruzeiro, lá de Canguçu Várias pessoas de Canguçu estão nos assistindo nesse momento Acompanhando as emoções da nossa jornada esportiva Um forte abraço, muito obrigado o pessoal de Canguçu que tá aí com a gente, né? Arion, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, Nazer Beleza, também tô te ouvindo perfeito, Arion O pessoal aquecendo aí, ó Entrando na quadra aqui Vamos lá, vamos lá Nesse momento aqui, a equipe da organização tá fazendo sorteios de brindes pra torcida Que adquiriram ingressos e tão fazendo o anúncio aqui dos ganhadores Já tinham feito anterior ao jogo feminino, agora tem uma continuidade Pelo que eu entendi, vão fazer, a cada intervalo vão fazer os sorteios, né? Tem vários brindes, diversos brindes que foram arrecadados, produzidos E tá sendo distribuído pra gurizada Comando Jaguarense, pra quem está, quem entra pelo Ferrujão, tá na quadra Do lado do portão de acesso ao ginásio Ferrujão Acompanhando, fazendo o seu aquecimento antes do jogo E a equipe do Cruzeiro, ao fundo da quadra do ginásio Ferrujão Também fazendo o seu aquecimento Eu não vou querer atrapalhar nesse momento a gurizada aqui Dá um tempinho pra eles E eu já peço liberação pra conversar com os atletas aqui E vamos tocar aqui as primeiras informações com a nossa gurizada O pessoal da equipe de arbitragem já enquadra Claudinho Tá aqui, já conversando com a equipe Com a equipe da organização Com o Rafinha, que é o integrante da equipe do Do comando Uma palavrinha aqui, professor E aí? A gurizada pronta pro amistoso já? Se preparando, né? Passamos todo janeiro e fevereiro se preparando Hoje tá um pouquinho quente Mas acho que a gurizada tá pronta aí pra Pra o primeiro amistoso aí E ver que nível que estamos, né? Pra um time que vai jogar a Liga 2 Um time forte, Canguçu Mas aí a gurizada tá pronta aí Pra, se Deus quiser, vai dar um grande jogo E botar tudo em prática que o Fabiano pede nos treinos Boa sorte aí, viu? Aqui, Lazio, não sei se tem a mesma impressão O pessoal da cabine aí Nós já estamos com... Tem um público melhor O pessoal tá vindo mesmo Tem um público melhor em relação ao início da partida Dos outros jogos, né? Pra esse confronto do comando Tem um público Um pouquinho melhor Não sei se foi por causa da... Que tava envolvido nos jogos O pessoal tava na rua Se tem outros eventos dividindo o público também Mas já recebemos um público diferente aqui Tanto de um lado da arquibancada Quanto do outro Confere, a impressão é a mesma por aqui também O pessoal, inclusive, por aqui Dá pra ver por um ângulo bem melhor, né? O pessoal tá ocupando os espaços das arquibancadas E que bom O pessoal que tá em casa Que tá nos assistindo Vem pro ginásio Tá legal, hein? Os números dos brins aí, ó Tão sendo sorteados nesse momento Vou tentar fazer algo diferente aqui Vou tentar pegar o Alex Que tá aqui, não tá fardado Mas o Alex faz parte dessa organização aqui Até que os meninos saiam do aquecimento Pera aí Beleza, Arion, beleza Vamos em frente Vamos juntos De onde você tá acompanhando a gente Deixa nos comentários, pessoal É um prazer estar na sua companhia Aqui pela sua web rádio De Jaguarão Cruzeiro de Canguçu E comando Jaguarense Já, já A bola vai rolar em quadra Aqui no Ginásio Ferrujão E você acompanhando tudo Aqui pela web rádio Vibe Hits, pessoal Vai comentando e já vai compartilhando Tá certo? Ok, Lazer Vamos lá, Arion Alex, e esse amistoso aí Como é que tem vindo Como é que tá enxergando esse trabalho Desse novo projeto do Comando Jaguarense? Arion, boa noite Boa noite a todos Os ouvintes da rádio Web Rits É o início de um trabalho, né De um projeto novo Um projeto de uma molecada local Com alguns mais experientes E eu acho que é uma iniciativa Já que a gente não tem mais a seleção A gente tem um trabalho de base Já iniciado há alguns anos E falta esse olhar pra cima, né E eu acho que a ideia do Comando é essa aí De ter uma equipe, uma seleção adulta Pra que essa gurizada lá de baixo Comece a olhar pra cima A gente tem esse Eles terem esse olhar De enxergar algo na frente E também, além de tudo isso Oferecer um pouco mais de lazer Esporte pra nossa comunidade Que gosta, né O cidadino é prova disso Sempre o ginásio cheio E é o início de um projeto Hoje é um amistoso É um teste aí Pra ver como é que tá o projeto Que já faz um mês e meio de treino aí E eu acho que vamos ver como é que vai ser Acho que apresentar a turma Tirar um pouquinho esse A competição deve começar só em maio, né Acho que tirar um pouquinho essa Essa coisa de só treinar Só treinar a gente que joga Sabe que só treinar Sem uma coisa muito longe Tudo a man Então o amistoso Acho que vai servir pra isso Pra deixar eles mais Empolgados Sentido Tem sentido isso A gente tem Sempre que eu posso conversar sobre Eu falo sobre como é que era A gente começar cedo O que é esse ginásio cheio O quão tão bom é Pra representar a tua cidade As pessoas Tanta oportunidade que a gente tem Que eu tive Por ter jogado na seleção Então eu acho que é isso Acho que é um início E a gente espera que Que a nossa comunidade agonense Que é apaixonada por futebol Futsal Ela apoia Apoia essa Essa iniciativa da diretoria Do comando Que é bem desgastante É necessário bastante coisa O poder público aí Tá sendo conversado Pra que comece a ajudar Eu acho que vai ajudar Então É isso É o início O início vai ser sempre difícil Talvez Se perca bastante A gente não sabe Mas Como há muito tempo A gente não participa disso É um time local As nossas últimas conquistas Da taça Foi bastante Com bastante gente de fora junto O objetivo de dar esse Esse gás inicial Eu acho que o trabalho de base Acho que o trabalho de base Ele vai nos dar frutos daqui a pouco Já tem bastante gente aí nisso O Fabiano tem estudado pra caramba É apaixonado pelo 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 futsal também Acho que Acho que isso Tem um conhecimento teórico Muito importante Acho que Acho que a longo prazo A gente vai ter A gente vai ter bastante resultado Espero isso Fazer a colocação de fardamentos E voltar pra cá Eu tenho uma ideia Copaguin Vai ser feito Um chamamento individual De cada um Sim Vai ser feito Vai chamar o nome do atleta Ele vai entrar E vai ficar no centro da quadra Bruninho E aí Meu treinador do sub-20 Aqui Não diz que não quer falar Fez uma cara aqui Diz que não vai falar Não Ele fala assim E aí Bruninho Esse trabalho novo aí Começando né Vamos ver se a gurizada Se empenha Vai ser uma coisa boa pra eles né E espero que Todo mundo compareça Vai ser um grande ano pra nós né Isso aqui é Fazia anos que Nenhum time botava No estadual Então espero que a população Nos apoie também né Não adianta só a gente Correr atrás das coisas Se a população não Não ajudar É isso aí Bruninho O comando jaguarense surge De um movimento De uma gurizada Que aqui no nosso canto à direita Fechava aquele canto ali E trazia emoção Aquele empurrão Pra seleção de jaguarão aqui Hoje tá no processo de Versailles Tá dentro de quadro Tomara que O que era na torcida Vá pra quadra né Eu acho que vai Porque os gritos estão tudo empenhados Estão indo nos treinos Espero que aconteça né Espero que aconteça E que dê tudo certo Beleza Boa sorte Bom jogo aí Seu Bruninho Bruninho também faz parte Da comissão técnica Da equipe do comando jaguarense Ele comandou a equipe Sub-20 Também é um dos novos aí Que tem É atleta Também tem participado Das competições do município Com a equipe Do Acho que é o Só Canelas Tem participados aqui Foi campeão O ano passado Da série Prato Trouxe só Canelas Novamente Pra série Ouro do futsal É De jaguarão Aqui o pessoal já chegando Aqui Aí Luan Rapidinho Luan Pronto pro jogo Obrigado pela de todo mundo Luan aqui É isso aí pessoal Várias pessoas de Canguçu Neste momento Na nossa live Um forte abraço Meu amigo Kelisson Machado Boa noite Assistindo em Camacuã E assistindo o melhor futebol Que é o de jaguarão Valdeci Goulart Arroio Grande Tomando uma cerveja O Alexandre O Márcio Azilar O Paulo César Também Pelo carinho E pela audiência De vocês Que estão sempre Acompanhando aí A nossa transmissão Ao vivo Com vocês Diretamente Da web rádio Vibe Hits Beleza? Depois Marion Tenta conseguir com a gente Os resultados Dos jogos anteriores O pessoal tá pedindo Na live Eu queria te dar Assim De repente botamos Um fundo musical nosso Beleza E aí em seguida Nós retornamos Definitivo Até porque a quadra Tá vazia Tá certo então Arion Beleza Vamos lá Já já a gente volta Hein Pra fazer um gol Quem não sonhou Em ser um jogador De futebol A bandeira no estádio É um instantáte Rona pendurada Na parede do quarto Discutivo na camisa Do uniforme Que coisa linda É uma partida De futebol Piga 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 De futebol De futebol De futebol Que vão levando Que vão levando o time Todo pro ataque O centroavante O mais importante E emocionante É uma partida De futebol De futebol De futebol O bombeiro é um homem De elástico Os dois zagueiros São a chave Do cadeado Os laterais Fecham a defesa Mas que beleza É uma partida De futebol Bola na trape Não deram pra cá Bola na área Sem ninguém Pra capriciar Bola na rede Pra fazer o gol Quem não sonhou Em ser um jogador De futebol O meio campo É o lugar dos craques Que vão levando O time Todo pro ataque O centroavante O mais importante Que emocionante É uma partida De futebol É uma partida De futebol É uma partida É uma partida Norte De futebol Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 1x1, tá aqui, 1x1 vai ser chamado aqui, já fizeram contato com a EPIC de Canguçu. Eu vou tentar chamar aqui já o pessoal, vou tentar conversar com o Rodrigo. Rodrigo! Rodrigo! Tá bom teu retorno, Arion? Não, tá muito bom. Que bom. Eu vou estar aqui com o Rodrigo Miller, ele é conhecidíssimo aqui, conhece essas dimensões da quadra do Ferrujão como ninguém aqui, viu? Não é que ia voltar pra Jaguarão, agora um amistoso, mas que faz todo um processo de preparação das duas equipes. Rodrigo, boa noite. Boa noite, boa noite. Fale com o pessoal de Canguçu acompanhando a transmissão aqui, viu? Boa noite, parabéns em primeiro lugar por esse incentivo, né? Nós no Canguçu começamos ano passado esse projeto, esse ano estamos na Liga 2. Coisa linda, o esporte da Zona Sul, desde a época da Copa RBS, voltando às origens, público. Tinha Jaguarão, tem um fantástico, tem torcida, tem material humano, entendeu? Isso é legal, mais cidades, tem que voltar com isso aí. Esse projeto. Canguçu hoje vem só eu, eu acho que vão conhecer uma gurizada nova, uma gurizada de transição, que o grupo principal já está treinando faz um mês e pouco, e o grupo principal só veio eu. Hoje está uma gurizada de transição, vai devagarzinho, entendeu? Lá em Canguçu estão começando o projeto pra subir a escada, entendeu? Inovar, né? Que os velhos estão ficando e dar oportunidade pra essa gurizada nova aí. Mas estão de parabéns todo mundo, só quem ganha é o futsal da Zona Sul. Valeu, bom jogo aí, bom trabalho também. Valeu, valeu e um abraço para os ouvintes aí, para o pessoal que está aí online, de Canguçu e de Jaguarão. Um abraço, isso aí é o Rodrigo Milho e Lazier. É isso aí, um forte abraço. Comece bem aqui as dimensões da quadra do Ferrojão. Olha só, que bom. Eles protagonizavam um duelo fantástico aqui, com a gurizada de Jaguarão. O último confronto de Jaguarão em Canguçu, 2012, foi 3x2 para o Jaguarão. Olha aí. Primeiro tempo 2x0 para Canguçu. Que jogo, hein? E no segundo tempo, Jaguarão aí com Rafael Almeida, Nardinho, Rafinha, Diegão Júnior e Companhia Limitada, viraram o confronto para 3x2 e Jaguarão sagrou-se tetracampeão da Taça Zona Sul de Futsal em 2012. Aqui, já como disse o Canguçu, consegue perceber que as falas é meio que unânime, né? Tanto do lado de Canguçu quanto do lado de Jaguarão, se fala muito da questão da renovação, da questão do trabalho de experiência, da transição de jogadores, novos atletas, que vão integrando a equipe tanto de Canguçu quanto de Jaguarão, para que possam render, começam a dar frutos, né? O espetáculo para as suas torcidas, para as suas cidades. Você percebe aqui que a gurizada, percebe uma gurizada em quadra aqui na equipe do Cruzeiro. Só o Rodrigo Milho, entre os mais veterano, deve ter, o Rodrigo deve estar aí com o auge de seus prós. Se não tem 40 anos, deve estar aí atingindo os 40 anos. Mas é uma boa oportunidade para fazer essa transição, para essa gurizada aprender com quem fez história no futsal da região, assim como o Jaguarão, como falou o Alex Pitoni, que também é daquela geração que ganhou a taça em 1999, em 2001, e fez parte da comissão técnica da geração vencedora em 2011 e também em 2012. E como é que estão as nossas mensagens aí, nosso pessoal que está nos acompanhando? É isso aí, várias pessoas acompanhando nesse momento, comentando, compartilhando. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência de vocês. Aproximadamente quantas pessoas mais ou menos, Arion, no ginásio, hein? Quantas pessoas no ginásio? Eu vou chutar em torno de umas 400 pessoas, talvez. Aí, deixa eu ver aqui, o Júlio Mani, aquele abraço, Gabriel Oliveira, também o Paulo César, uma abração para o Cristian Rosa, aquele abraço, o Sandro Gonçalves, boa jornada, parabéns, comando. A Ana perguntando como saiu o resultado da Palestina feminina, hein? Daqui a pouco a gente vai tentar trazer essas informações aí para os nossos espectadores online. As equipes saindo mais uma vez de quadra, já fizeram seu aquecimento, daqui a pouquinho estarão retornando aí para começar o Super Jogo da Noite, né? Que é o amistoso aí, Cruzeiro de Canguçu e Comando de Aguarense, hein? Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres, né? Que é um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres aí, pelo dia de vocês. É todos os dias, né? Lazer, Palestina venceu 3x1. 3x1, aí. 3x1, Palestina. Tá aí, pessoal, tá aí o resultado. 3x1, Palestina, hein? Parabéns aí para a equipe da Palestina, equipe aqui da cidade, hein? Web Rádio Vibe Hits, a sua Web Rádio de Jaguarão, pessoal. A Berenice Oliveira, aquele abraço. O Andres Santos. O Alexandre Vieira. O Gabriel tá lá em Canguçu, tá acompanhando. Minha amiga Elisângela Alves tá nos assistindo, aquele abraço. Várias pessoas conosco. Olha as equipes entrando em quadra novamente. Jogador número 1, Didi. Por enquanto não enquadra agora a apresentação do comando. O Didi, um dos goleiros da equipe do comando jaguarense. Número 12, Luan. É o segundo goleiro da equipe do comando jaguarense para essa noite. Camisa 12. 1, Didi. 12, Luan. Número 2, agora. O Leandro. 2, Luan. Número 3, Josué. Iago. Número 4, Iago. Iaguinho. Brian. Número 5, Brian. Número 6, Marquinhos. Número 6, Marquinhos. Número 6, Mike. Número 7, Mike. Número 8, Guilherme. Número 8, Guilherme Dufal. Número 9, Leandrinho. Número 9, o experiente Leandrinho. Número 10, Cainan. Número 10, Cainan. Número 11, o artilheiro Índio. Número 14, Celinho. Número 16, Agnes. É isso aí, pessoal. Vamos em frente. Vamos juntos. Muito bem, viu, Lazera? A recepção do pessoal aí é importante. O pessoal que nos acompanha pela web. E foi, olha só, importante aqui a manifestação do público, viu? E os atletas agora aqui, tanto do Canguçu, quanto do Cruzeiro de Canguçu, quanto a equipe do comando, vão estar distribuindo rosas para as mulheres que estão presentes na arquibancada, viu? Parabéns aí à apresentação, ao trabalho que está sendo feito aqui, ó. Veio o Celinho e o Índio para entregar para a sua torcida aqui, suas namoradas, suas esposas. Nesse Dia Internacional da Mulher, as equipes fazendo a sua saudação. Índio, Índio, e aí, cara? Esse primeiro amistoso aí, com a camisa do... É, uma realização de um sonho, né? Eu sempre quis disputar um estadual para o Jaguarão. Isso aí é um sonho para mim desde pequeno. Eu vim olhar... Vim olhar todos os jogos da seleção, ficava torcendo, viajei umas vezes só para olhar os jogos e isso aí é um sonho para mim. Cian, o Índio diz o seguinte nas redes sociais, eu quero ver gol do Índio sendo narrado para vocês. Opa, vamos lá. Eu quero ver, eu quero ver, eu sou gol de hoje, vou meter um gol para vocês aí. Só faz o gol e a gente narra aqui. Vou pegar o Leandrinho aqui, um dos mais experientes aqui. Mike, 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 o Mike não fala. Brian, Brian. Celinho, Celinho, Celinho. E aí, esse trabalho iniciando do comando e a equipe está pronta, se é mistoso. Boa noite, Arion, boa noite aos telespectadores. Cara, nós treinamos faz mais de dois meses já que a gente vem treinando, desde dezembro. A gente está treinando bastante a parte física, treinamos um pouco coletivamente, mas o grupo está bastante confiante que nós vamos sair com um resultado positivo. A experiência vai fazer diferença nesse ano, Celinho? Com certeza, a gente já se conhece aqui muito, eu, o Leandrinho, o Josué, o Cainan. E com certeza para jogos fora de casa que vai precisar um pouco da experiência, vai contar muito. Bom jogo, hein? Obrigado. Equipe, vamos fazer uma foto coletiva agora, as duas equipes? Não? Sim, vamos fazer. Fazer e na sequência eu vou tentar catar o Leandrinho aqui, que é o capitão da equipe de Jaguarão, é o Camisa 9, Leandrinho. Foto, na foto coletiva aqui, primeira foto basicamente oficial da equipe do comando, é já em 2020, para essa competição. Vamos ali, aguardar ali a gurizada. Amistoso de preparação, iniciando o trabalho, a experiência vai fazer diferença nesse ano, vai ser uma maratona bem grande. É, o projeto está sendo bem feito aí, a gente espera fazer uma caminhada boa esse ano. Eu agora, pegando a minha parte agora, chegando a uma idade maior. Vem aqui primeiro. A gente, a gente quer se unir com essa juventude aí, né? Um, dois, três, comandor! Então a gente vai se unindo com essa juventude aí, e espero que o trabalho esse ano seja bem feito, que a comunidade apoie, então, que no final de tudo a gente conquiste o tão sonhado aí, que é buscar um título para Jaguarão aí, para levantar a atenção. Bom jogo, Leandrinho. Obrigado. Já, já, a bola vai rolar, hein, pessoal? Vamos lá. Já, já, a bola vai rolar, hein? Estou subindo, Lazier, foca a câmera aqui na quadra, aqui, na quadra, por favor. Já estamos na quadra. Estamos na quadra. Estivemos, afinal, no fim, todo o tempo na quadra aí, visando os jogadores, o pessoal se aquecendo nesse momento aí, ó. Já vai começar, pessoal. Atenção, então, a bola já vai rolar, hein? WebRádio Vibe Hits, Jornada Esportiva 2020. Já vai rolar a bola, hein? Opa! Opa! Aqui, então. Já estamos aqui direto da cabine do ginásio de esportes da Rio da Menda Neves, ginásio Ferrujão. A bola já está rolando aqui na quadra do Ferrujão para Comando Jaguarense e Associação Cruzeiro de Canguçu. Aqui você vai acompanhar a equipe do Comando Jaguarense. Enquadra nesse momento com o Luan, número 12, Josué, número 3, Mike, número 7, Cainão, número 10 e o Celinho, número 14. A equipe do Cruzeiro de Canguçu, a quem a gente analtece e manda um grande abraço a toda comunidade aí de Canguçu que nos acompanha pela WebRádio Vibe Hits. Eu sou o Ariel Moreno e ao meu lado está o Lazier Dias e vamos transmitir esse confronto amistoso entre as duas equipes que vão participar do Estadual de Futsal em 2020. A equipe do Cruzeiro, Lucas, número 89, Rodrigo Miller, número 8, Guilherme Ribeiro, 14, Michael, número 11 e o Everton, número 9. São os atletas que estão em quadra para este amistoso. Você acompanha pela WebRádio Vibe Hits, pelo site, pelo YouTube. Você pode acompanhar de qualquer canto a transmissão desse amistoso aqui no ginásio Ferrujão nesse dia 8, Dia Internacional da Mulher, um dia importante que marca o Dia Internacional das Mulheres. Aqui nós estamos aqui 18 minutos e 35, faltam para terminar o primeiro tempo. A partida recém iniciou, já tem uma paralisação, a arbitragem paralisou, deu uma dividida o goleiro Luan, a arbitragem entendeu que tem que parar. E é isso, o goleiro tocou no goleiro, o bola para para fazer o atendimento. Aqui o Rodrigo Miller ao fundo, capitão da equipe do Cruzeiro, ao lado do Cainan, número 10. O Mike trabalha a bola no fundo da quadra, tabela com o Celinho, número 14. Mike, número 7, domina, levanta a cabeça, já passou por o Cainan, o Cainan levanta a cabeça novamente. Eles estão todos no meio da quadra, a equipe de Canguçu toda na sua quadra de defesa. E a equipe do Jaguarão faz o ataque, tenta o chute de longe, o Celinho experimentou, pegou o goleiro Lucas, sem dificuldade no meio do gol. Quem está com a bola é o camisa 11, Mike, ele faz a passagem para o Rodrigo Miller, camisa 8. Ele trabalha sempre com a perna esquerda, passou, pedalou em cima dela, corta o Cainan, se jogou na bola, a bola vem para o contra-ataque. É a equipe do Cruzeiro com o Celinho, equipe do Comando com o Celinho. Celinho já perdeu a bola, perdeu a bola para o número 9, Everton, que experimentou. Levou perigo para o gol do goleiro Luan, a Zé. O de Fountain, 17 minutos e 45 para o final do primeiro tempo, 0x0, Plagar. Olha o público chegando, hein, Lazier? Está bom o público aqui. Está melhorando. Enxergamos um público melhor aqui no ginásio Ferrujão. Eu chuto em torno de umas 400, 450 pessoas presentes aqui no ginásio Ferrujão, acompanhando este confronto. A bola já está com o Everton, número 9. Fez o passe para o Rodrigo Miller, ele domina com a perna esquerda na quadra de defesa, fez o passe para o número 14, que é o Guilherme Ribeiro. Ele domina com a perna esquerda, tenta chutar em cima da defesa da equipe do comando. A bola voltou para a defesa, está de posse da bola o goleiro Lucas, camisa 89, está de posse dela. Já fez o passe para o Rodrigo. O Rodrigo devolve no Guilherme. Guilherme faz o passe ao Maico. Camisa 11, ele domina. Veio a batida, experimentou. O Guilherme veio para o chute, por cima do gol do Luan. Sem perigo para o gol do Luan. Veio um chute forte, mas passou por cima, longe do gol do Luan. A arbitragem pegou uma dividida ali entre os dois atletas. Não, está tudo ok, mandou o Luan fazer a cobrança. O Luan já solta no Didi, Didi camisa 3. O Didi não, desculpa, o Josué camisa 3. Devolveu no Maico. O Maico levanta, pede aproximação, pede movimentação da sua equipe. Está com a bola o Cainan. Ele quem recebe, ele que domina, carrega. Fez o passe no Josué novamente. Cainan, Josué devolveu no Maico, fez o passe no Cainan, por baixo do pé do Cainan. A bola saiu para a lateral, que a equipe do Cruzeiro cobra na sua quadra de defesa com o Rodrigo Miller. O Rodrigo já cobrou, devolveu no Guilherme. Guilherme com a camisa 14, muitos canhotos nessa equipe do Cruzeiro. Recuperou a bola o Celinho. Também trabalha com a perna esquerda. O Celinho dominou na linha que divide a quadra. Fez o passe para o Maico. O Maico pedalou para cima do adversário. Soltou no Cainan. Cainan dominou, encontrou, tentou fazer o passe cruzado para o Celinho. Não conseguiu a intervenção do goleiro Lucas já neste primeiro tempo. Mais uma intervenção do goleiro Lucas. É a nova geração de duas equipes, de dois selecionais. Aí veio o Cruzeiro, veio com o Rodrigo, veio na força, veio conseguindo, perdeu a bola. Veio o Cainan para fazer o contra-ataque muito forte. A bola disparou do pé do Cainan, lateral para a equipe do Cruzeiro, Lazer. É isso aí, Faltão. 15 minutos, 57, 0 a 0, placar. O lateral vai ser cobrado pela equipe do Cruzeiro. Quem está com a bola é o Maico. Maico, Rodrigo, Rodrigo, soltou no Guilherme, dá ao seu lado. Também tem o Everton, camisa nova. Tentou fazer o passe esticado em direção ao Maico e a bola bateu nas pernas do Maico. O Maico e foi para a lateral que foi cobrado pela equipe do Comando. As duas equipes bastante nervosas, principalmente o Comando. O Comando já fez duas passas dos atletas que não conseguiram dominar. Duas bolas com passe certo, mas com domínios errados. Viu, Lazer? É isso aí. As duas equipes buscando resultado nesse momento. Falta assinar a arbitragem em cima do Cainan, cometida pelo Rodrigo Miller. Quem vai para a bola é o Celinho, camisa 14, um dos mais experientes, um dos atletas novos que surgiu ao longo dos últimos tempos no município de Jaguarão. E hoje o Celinho é um dos atletas, aquele que vão fazer parte da equipe de experientes da equipe do Comando. Tem bagagem, é tarimbado e com certeza vai contribuir muito para essa equipe do Comando Jaguarese. Ele vai tentar o chute forte no canto. Grande defesa do Lucas. Fez grande defesa o goleiro da equipe do Cruzeiro. Quase o primeiro, abre o marcador a equipe do Comando com um chute forte do Celinho de falta. Aí vem a equipe do Cruzeiro, Luan! Grande Luan, grande defesa do goleiro Jaguarese. É lá e cá o Lucas de um lado, o Luan do outro. Os dois goleiros acabaram tendo trabalho neste momento. Lateral para a equipe do Cruzeiro ser cobrado. O Maicon pede espaço, soltou na bola no Rodrigo Mille, trabalha com a perna esquerda e encontrou o Maicon. Devolveu no Maicon. O Maicon domina com o Guilherme, chute forte no peito do Maicon. E a bola já está com o Leandrinho. Leandrinho, camisa 9, já está em quadra ao lado do Celinho, ao lado do Maicon e também ao lado do Cainan. Vai fazer essa bola rodar. O Leandrinho vai ter essa missão de fazer essa bola trabalhar na quadra para a equipe do Comando Jaguarese. Aí veio o Celinho, passe forte, devolveu longe para o Leandrinho. Está nervosa a equipe do Jaguarese. E o início de um trabalho, primeiro amistoso, oficial da equipe, em preparação para a Liga Gaúcha 3, que vai participar, que vai começar no mês de maio. A equipe de Canguçu já vai disputar a Liga 2. Disputou o ano passado, já teve a experiência no Campeonato Estadual. Está fazendo uma equipe de transição, como disse o Rodrigo anteriormente. E também inicia um trabalho de reformulação do seu clube para a temporada 2020. Vem o chute forte do Guilherme e Luan. Grande defesa do Luan novamente. Olha, deu espaço para o Maicon, camisa 11. Ele não quis saber de brincadeira, experimentou o goleiro Luan. Ele fez uma grande defesa com as pernas do Luan. Aí vem a equipe do Cruzeiro com o Rodrigo. O Rodrigo solta no Maicon. Maicon, camisa 11. Soltou no Guilherme. Guilherme, soltou no Everton. Trabalha a bola a equipe de Canguçu. Não tem pressa a equipe do Cruzeiro. Soltou no Rodrigo Milha. Fez o passe errado. Recuperou o Cainan. Veio a dribles. É marcado pelo Rodrigo. O Cainan não quis saber de enfiro lá. Soltou no Celinho. Soltou no Leandrinho. Trabalha a bola a equipe do Comando Jaguarense. Na sua quadra de defesa. Pede para a garotada se movimentar. Celinho, Leandrinho. Leandrinho faz gestos. Se articula com seus companheiros. E pede para abrirem. Tem uma equipe bastante experiente em quadro. A equipe do Comando. Cainan. Leandrinho sozinho. Marcado pelo Everton. Soltou no Leandrinho novamente. Leandrinho não quis experimentar o chute. E buscou o Maicon. Tentou fazer o passe com a mão. O Maicon cortou. Maicon com a mão. A bola bateu na mão do Maicon. A arbitragem pegou uma falta. Que vai ser cobrada pela equipe do Comando. Na quadra de ataque. Pelo Celinho. Camisa 14 da equipe do Comando. Quando faltam lazer. 13 e 24. Pelo final do primeiro tempo. Placar 0 a 0 de 1. A equipe do Comando Jaguarense vai fazer uma nova mexida. Vem aí o Iaguinho. Iaguinho. Camisa número 4. Já vem para entrar na equipe do Comando Jaguarense. E também parece que conversando com o Fabiano. Conversando com o técnico da equipe do Comando. O índio. O artilheiro índio. Já já em seguida vai estar em quadra. Cobra mal. A falta o Celinho. Devolveu. Recuperou a bola. Encontrou o Mike. Mike vai tentar a drible. Marcado pelo Rodrigo Miller. Da frente dele. O Celinho. O Adribles com a perna direita. Não é só forte. Chutou em cima da defesa. Vem o Everton. Recuperou para a equipe de Canguçu. Ele veio a drible. Corta o Leandrinho. Lateral. A ser cobrado pela equipe de Canguçu. Pela equipe do Cruzeiro com o Guilherme. Guilherme tem ao seu lado o Maico. Maico domina. Na linha que divide a quadra. Já soltou no Rodrigo Miller. Rodrigo Miller experiente. Levanta a cabeça. Passa o pé por cima da bola. Devolveu no Guilherme. Ele perdeu a bola. Perdeu a bola no Guilherme. E a bola já está na posse do Mike. O Mike domina. Solta no Cainan. Cainan faz a bola andar no Celinho. Veio para o chute. Defendeu o goleiro Lucas. O chute forte de perna esquerda do Celinho. Em cima do goleiro Lucas. Ele fez uma grande defesa. Vem o comando no Cainan de novo. É aquela bola que o goleiro tira com os olhos, Lazier. Foi para fora. Quando o Phantom 3, 12 e 38 para o final do primeiro tempo. O jogo está ficando eletrizante, Arion. Chegou a equipe do comando. Aproveitou as falhas individuais da equipe do Cruzeiro. E não perdoou. Quase que o Cainan tira o primeiro zero do placar. A bola, como eu disse. O goleiro tirou com os olhos. Foi no sopro. Foi no piscar de olhos. Foi no sopro. Ele tirou de qualquer forma essa bola. Mas impediu que o gol saísse para a equipe do comando jaguarense. Já enquadra o artilheiro Índio. O Índio domina. Soltou no Cainan. Cainan para o Iago. Pisa na bola. São dois atletas bastante rápidos. O Índio, inclusive, é artilheiro. Ele não perdoa. Soltou para o Cainan. Cainan domina. Marcado pelo número 17 que está enquadra pela equipe do Cruzeiro. Agora aqui é o Cabrito. O Cabrito veio para a marcação. Não perdoou. Dividiu o Índio com o Guilherme. Caiu a arbitragem. Disse que não foi nada. A bola está com o Rodrigo Milha. Ele veio para cima do Leandrinho. Passou pelo Leandrinho. Vem e tabelou com o Everton. Vem aí o Cabrito com a camisa 17. Chutou em cima da defesa. O Iago comemora. Grita. Comemora a bola que bateu nele. Escanteio para a equipe do Cruzeiro com o Guilherme. Fazer a cobrança. A arbitragem vai autorizar. Autorizou com o Guilherme. Camisa 14. Veio o Rodrigo Milha. Ele domina. Pisa a tabela. Troca a bola com os dois pés. Domina com dois. Faz o passe no Guilherme novamente. Quem domina é o Cabrito. Vai experimentar no chute forte. Lazer. Deu o mesmo molde que saiu anteriormente com o Cainan. Com o Luan também não foi diferente. Repetiu a cena. Repetiu a cena. Ai meu Deus. E o forte chute do meio da quadra do Cabrito em direção ao gol do goleiro Luan. O Leandrinho está com a bola. Ele domina. Chama o índio. O índio está na quadra. Barcado pelo Guilherme. Camisa 14. Soltou no Leandrinho. Leandrinho. Iago. Existe uma grande expectativa para cima desse menino número 4 da equipe do comando. Que é o Iago. Ele veio para dividir com o Everton. Escanteio. Tiro de meta. Escanteio. Para a equipe do comando jaguarense fazer pelo lado direito da quadra de ataque. O Leandrinho conversa com o Iago. Faz a conversa. Hã? É. O Iago que vai fazer a cobrança quando faltam aí 11 minutos para o término do primeiro tempo. O arbitragem já autorizou. Veio para o chute o índio em cima do Guilherme. O Guilherme sentiu, hein? A bola veio um chute forte do índio. Veio em cima do Guilherme. Eu acho que ele veio para sair agora. Já vai mexer a equipe do Cruzeiro de Canguçu? Vamos ver quem entra. Enquadra. Pela equipe comandada pelo técnico Renatão. Alô. Você que nos acompanha em Jaguarão. Pela Web Rádio Vibe Hits. A você que nos acompanha por Canguçu. Atrás de Canguçu. Aí. Pela Web Rádio. Um grande abraço, viu? Sintam-se sempre bem-vindos aí à nossa transmissão. Nós estamos aqui acompanhando o jogo amistoso entre Cruzeiro e Comando Jaguarense. É a preparação das duas equipes para o Estadual 2020 que começará no mês de maio. Tem mensagem aí, Lazer? De onde o pessoal está nos acompanhando? Daqui a pouquinho o Lazer atualiza nós. Está em quadra pela equipe do Cruzeiro. O Cauã. Cauã, camisa 10 pela equipe do Cruzeiro de Canguçu. O Cabrito quem domina. Solta para o Rodrigo. O Rodrigo vai ter marcado aí pelo... Já tem gente nova na quadra do... Pelo Marquinhos, viu? Veio... Enquadra o Marquinhos pela equipe do Comando Jaguarense. Veio o Cauã com chute forte. A perna esquerda. Uh! Passa forte do lado do goleiro Luan. Olha o Cruzeiro chegou forte, hein? Chegou forte com chute forte do Cauã. A bola já está com o Índio. A arbitragem veio, marcou uma falta do Everton em cima do Índio no meio da quadra que vai fazer a cobrança. Meio Lazer. Alusão especial para o pessoal que está aqui com a gente. Alusão para o Anderson, o Marcelo, o Wilker, o Guemo, o Taurus, o Andro, o Sandro Gonçalves, o Valmir, o Alexandre. Várias pessoas acompanhando a gente. Já enquadra também o Guilherme Dufal. O Guilherme Dufal, camisa 8, é uma das novas atletas dessa nova geração da equipe do Comando. Veio a equipe do Cruzeiro com o Cauã. Chutou cruzado. Veio o Rodrigo na trave. A bola explodiu na trave. Desviou. Novo lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Que chance! A chance mais clara do jogo teve a equipe do Cruzeiro neste momento aqui no ginásio Ferrujão com o Rodrigo Miller. Ele chutou forte. A bola explodiu na trave. Desviou. Quase que o Cruzeiro chegue. Abre o marcador. Veio a arbitragem. Pegou uma nova falta cometida pelo Marquinhos. Camisa 6 em cima do Cauã. Tempo neste momento solicitado pela equipe do Comando Jaguarense. Zero a zero. Quando faltam nove minutos e trinta, Lazer. É isso. Eu vou seguir mandando os alusões então aqui para o pessoal. Alusão para o Alexandre, a Berenice, o Cipriano, o Gilmar, o Cristiano, o Eliandro, o Jonathan, o Guilherme, o Maicon, o Anderson, a minha amiga Nílvia, o Augusto, o Diego, o Alexandre, o Azuleida, o Mário, o Luiz, a Ana Cardoso, a Elisângela. E a todos e a todas um forte abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de vocês que estão nos acompanhando nessa noite de transmissão. Mais de 110 pessoas assistindo nesse momento. Coisa boa. Um grande abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí. Só confirma para nós, Lazer, por onde que as pessoas podem continuar nos acompanhando, sintonizando aí conosco. É isso aí. Nos acompanha através da nossa página aqui do Facebook. Curta a nossa página Web Rádio Vibe Hits. Baixe o nosso aplicativo. Entra na Play Store agora. Web Rádio Vibe Hits. Ou se inscreva no canal do YouTube Rádio Vibe Hits Jaguarão. Por esses canais, por esses meios de comunicação, por essas plataformas, você fica por dentro de todas as nossas transmissões. Tempo pausado, o jogo pausado nesse momento. Já já a bola segue rolando em quadra diretamente aqui do Ferrujão. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho da dupla granada no intervalo, hein, Arion? Muito bem, Lazer. Acabei de confirmar aqui. O Internacional venceu a equipe do Brasil de Pelotas por 2 a 0. Pois vamos comentar um pouquinho aí. E o Grêmio acabou vencendo na tarde a equipe do Pelotas por 1 a 0. Pelotas derrotado pela dupla Grenal, hein, as equipes de Pelotas. Vamos voltar para a quadra aqui agora, Lazer? Bora, vamos lá, então. Paralizado, tempo técnico já autorizado pela arbitragem. Falta que a equipe do Cruzeiro com o Rodrigo Miller vai fazer a cobrança. É que o Rodrigo vai fazer a cobrança pelo lado direito de ataque da equipe do Cruzeiro. 0 a 0, faltam 9 minutos e 30. É a terceira falta cometida pela equipe do comando. Está na quadra também o número 6, o Marquinhos. Está o Iago, está o Guilherme e também está o Indy. E no gol o Luan. Aí vai vir o Rodrigo. Será que vai experimentar direto? Não, chutou em cima do Cauã. Uma jogada ensaiada, a bola explodiu no Cauã e saiu para a lateral. Explodiu no Everton, perdão, camisa 9. Vem a equipe do comando com o Iago. O Iago pediu a passada do Guilherme, espertou para chutar por baixo das pernas do Everton. Segura firme o goleiro, Lucas. Aí vem o Cauã. Cauã para a equipe do Cruzeiro. Chute forte, golaço! Gol! Do Cruzeiro! Que golaço! O Cauã virou, passou pelo marcador, ajeitou para a perna esquerda da intermediária. Ele chutou forte no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Luan. Está aberto o marcador no ferrojão, Lazer. Cruzeiro 1, comando Jaguarense 0, onde faltam 9.45 para o final da partida. Vocês que estão acompanhando pela WebHart, depois vocês podem acompanhar, após a nossa transmissão, que golaço! Que golaço do menino Cauã, camisa 10, para a equipe do Cruzeiro, no ângulo. Sem chance de defesa para o Luan. Contra-ataque agora da equipe do comando. Dividiu o Windy com o Rodrigo Miller. Não, saiu o primeiro. O Lucas chutou a bola para a lateral. Vai ser cobrado pelo Guilherme. Camisa 8. Do seu lado o Windy. Vai tentar buscar o chute do Windy. O Windy é rápido, passou muito forte, adiantou demais a bola. Quase. O Windy tentou fazer a finta para cima do marcador. A bola escapou do seu pé. Veio a defesa e cortou para a lateral. Está ele, o Guilherme, novamente. O Guilherme soltou no Iago. Iago domina com a perna esquerda, com o Guilherme. Ele deu um toquezinho e veio o Iago. Fraquinho, sem perigo, para o gol do goleiro Lucas. Ele faz a defesa tranquilamente e já está jogando com o Rodrigo. Rodrigo soltou no cabrito. Camisa 17. O Rodrigo pede para a sua equipe se movimentar. Pede para o seu atleta número 7, que já está em quadra. O João Vítor se movimentar. Com a bola, o Cauã. Cauã domina com a perna esquerda. Marcada pelo Marquinhos. Encontrou o cabrito. Camisa 17. Vem o Rodrigo Miller para cima do marcador. Limpou. Limpou o Guilherme. Veio para o chute. Escorou para o Cauã. Veio para o chute forte. Passou lado do goleiro Luan. Sem perigo, mas já trabalhou a bola. A equipe do Cruzeiro tem levado o perigo ao gol do Luan, do comando jaguarense. Aí vem o Iago. O Iago domina. Veio. Corta a defesa. Corta o João Vítor. Corta o João Vítor. Vítor lateral para a equipe do comando jaguarense. Fazer a cobrança. A arbitragem orienta os atletas do Cruzeiro para que dê o distanciamento necessário da cobrança lateral. Para que o Iago possa fazer a cobrança. O Iago já soltou no Marquinhos. Marquinhos domina. Marcado pelo Cabrito. Vai tentar. Passa o índio às costas do Goza. Gol. Gol. O índio. O artilheiro índio empata a partida. Ele fez o sinal. Ele disse que ia fazer o gol. Queria que nós narrasse o gol dele. E ele ia mandar para a rádio. Um pra promessa. Está registrado o índio. Que golaço. Ele recebeu a bola às costas do marcador. Às costas do Rodrigo Miller. E na saída do goleiro Lucas. Ele meteu para o fundo da rede. Está empatada a partida. Índio. Índio. Camisa 11. Pata a partida. Um para a equipe do comando. Um para a equipe do Cruzeiro. Onde faltam 7 minutos e 16 para o final do primeiro tempo. Tem muita bola para rolar ainda no ferrojão, Arion. Nos bastidores. Na rede social. O índio disse. Eu quero ver vocês narrando o meu gol. E aí hoje na entrevista ele disse. Olha. O que eu vou fazer e vou mandar para vocês. Está registrado. Está cumprido a promessa. Valeu, índio. Valeu. Grande. Seu gol foi muito bem recebido pela transmissão da Web Rádio. O Vibe Hit. E também por todos os ouvintes. Por todos os internautas que nos acompanham. Veio a equipe do Cruzeiro agora com chute forte do Rodrigo. No meio do gol faz a defesa o Luan. Já está na quadra o Cainão novamente. O Cainão solta no Marquinhos. Está o Guilherme. Está do seu lado o Iago. O Iago domina com a perna esquerda. Faz o passo para o Guilherme. Muito forte. Não conseguiu dominar. Lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Quem está com a bola é o Cabrito. Camisa 17. Soltou no Rodrigo. Rodrigo limpou para a perna esquerda. Veio chute forte. Longe. Alto. Sem perigo para o goleiro Luan. Lazier Dias. Faltam apenas 6 minutos e 45 para o final do primeiro tempo. Um para o Cruzeiro. Um para o comando jaguarense. Tudo igual no marcador. A bola já está com o Iago. Iago camisa quadra. Avança com a equipe em direção. A quadra de ataque. Está marcado pelo Cabrito. Cabrito solta no Maico. Soltou a bola no Cainão. O Cainão domina. E drible do menino Guilherme. Que drible do Guilherme em cima do marcador. Que era o Cauã. Já está o Cainão na bola. Tentou passar pelo Cauã novamente. Corta com a perna esquerda. A lateral a ser cobrado pelo Marquinhos. Para a equipe do Cruzeiro. A equipe treinadora da equipe do Cruzeiro. Mexe bastante na sua equipe. Assim como o Fabiano lá. Na equipe do comando também. O Cainão ganhou na bola dividida. Chute forte. Cruzado. Corta a defesa. Corta com o Rodrigo. Aquele caminho contra-ataque. Para a equipe do Cruzeiro. Vem o Everton. Chutou em cima do Luan. Grande defesa do Luan. Já a bola já está no contra-ataque. Domina o menino Marquinhos. Marquinhos com o Guilherme. Vai limpor. Fazer a marcação. Chute forte no meio do gol. Pega o Lucas. Lucas já faz a pratica. A defesa já solta. Calma. Pede calma para a sua equipe. E já faz a bola andar. Quem domina é o Cabrito. Cabrito solta no Cauã. Cauã camisa 10. Rodrigo recebe dele. Vai fazer o passe novamente para o Cabrito. Trabalha a bola. A equipe do comando. Gasta o tempo. Faz a bola andar. Soltou no Cauã. Tentou fazer o Chul. Passe forte. O Everton acabou sendo derrubado pelo Cauã. Falta que marca a arbitragem quando falta um lazer. 5 e 31 para o final do primeiro tempo. Placar 1 a 1 aqui no Ferrujão. 1 a 1 aqui no Ferrujão. É a terceira. As equipes estão empatadas. Número de falta. Três faltas para a equipe do Cruzeiro. Três faltas para a equipe do Comando Jaguarense. Quem está na bola é o Cabrito. Você que nos acompanha aí de Canguçu. Cabrito joga com a camisa 17. O Cabrito é o Fabrício. Ele veio para o chute forte. Fraco do lado. Nas mãos do goleiro do U. Passou pela barreira. O Luan sem trabalho para fazer a defesa. Vem o Cainan. Ele domina. Vai partir para cima do Everton. Ele faz o passe no Marquinhos. Veio para o chute forte. O Marquinhos por cima do goleiro Lucas. Tiro de meta que o Lucas vai fazer. A cobrança do seu lado tem o Cabrito. Também tem o Cauã. Cauã que recebe. Faz o passe. Recebe novamente. Já tem o novo atleta. É o Gabriel Kinebac. Kinebac. Gabriel Kinebac já na quadra pela equipe do Cruzeiro. O Cauã domina. Encontrou o Everton. Faz o passe. Encontrou o Cabrito. Já saiu o Rodrigo Mille. Pediu um tempo para descansar. Veterano. Experiente. Rodrigo Mille está no banco neste momento. Vai pegar um arzinho. Cabrito tenta fazer o passe. A bola esticada. Quem está na quadra também pela equipe do comando é o Brian. Brian pela equipe do comando que está com a camisa número 5. 5 é o Brian que está jogando. Faz o passe do lateral para o Celinho. O Celinho já está do seu lado do Cainan. O Cainan também vai soltar com o Marquinhos. Marquinhos com a camisa 6. Passou o Brian. Marcado o Brian. Veio o Cainan. Tentou fazer o drible. Passar pela marcação. Não conseguiu. Chamou o companheiro. O Brian que domina. Vai fazer o passe. Dominou o Cainan novamente. Fez o passe no Celinho. Celinho tenta encontrar o espaço para fazer o chute forte com a perna esquerda. Em cima da marcação. Em cima do Everton. Novo lateral para a equipe do comando fazer a cobrança. Faltam 4 minutos e 21 para o final do primeiro tempo. As equipes não querem ficar no empate. Um para a equipe do comando. Um para a equipe do Cruzeiro. É o Celinho que domina. Passou pelo marcador. Passou pelo Everton com falta. Falta pela lateral direita de ataque para a equipe do comando fazer a cobrança. Com o Celinho. Pegou a arbitragem. Ele ia passando liso. Deu o passe esticado para pegar na frente. Na passagem. O Everton. Camisa 9 do Cruzeiro. Acabou fazendo a falta em cima do Celinho. A barreira vai ser formada pelo Lucas com dois atletas. Com dois atletas. Posiciona a barreira o Lucas. Vai autorizar a arbitragem com o Celinho fazer a cobrança. Ele não tem espaço para fazer o tiro livre direto. Fazer o chute direto não vai conseguir. Então tem do seu lado agora em quadro o Agnes. Camisa número 11 já está em quadra. Tudo ok. A arbitragem está conversando neste momento com o Brian. Está tudo ok com o Brian? Tudo ok com o Brian. Vai autorizar a arbitragem para o Celinho. Fazer a cobrança. Vem aí jogada ensaiada. Vem jogada ensaiada. A bola. Vem o passe para o Cainan. Ele chutou prensado. Desviou na marcação lateral para ser cobrado pela equipe do comando jaguarense. O Agnes é quem está com a bola na quadra. Todas as duas equipes estão na quadra de defesa da equipe do Cruzeiro. Veio o Cainan. Driblou a marcação. Veio o chute forte. Chute forte longe. Lado esquerdo do goleiro Lucas Lazier. Faltam apenas quatro minutos para o final do primeiro tempo. Segue empatar a partida. Quatro faltas de um lado. Três faltas de outro, Arion. Isso. Vem aí. Domina o Everton com a perna esquerda. Tentou buscar o cabrito. Na frente não conseguiu. Vem a intervenção do goleiro Luan. Luan soltou a bola no Celinho. Celinho domina. Solta no Agnes. O Agnes devolve no Celinho. Celinho. A dribles. Valé carrega a bola em direção a quadra de ataque. Em relação a sua quadra de ataque. Dominou no Agnes. Devolveu. Devolveu no Cainan. Recebeu o Celinho novamente. A bola faz. Agora nesse momento o Cainan. A equipe do comando trabalha. A bola com o Cainan. Domina. Pisa. Carrega. Contra a marcação. Vai a trompadas por cima do número 3. Que é o Gabriel. Contra um pouco o Cainan. Ele caiu. O Cainan é muito forte. Soltou no Agnes. O Agnes está marcado pelo Everton. Soltou no Braio. O Agnes recebeu na frente. Não entendeu a jogada. O Agnes. A bola foi fácil para o goleiro. Lucas. Camisa 89 da equipe do Cruzeiro. Lazier. Três minutos e dois para o final do primeiro tempo. Está passando o tempo. Três minutos para o final do primeiro tempo. Quando está um para a equipe do comando. Um para a equipe do Cruzeiro de Canguçu. Veio o Everton. Dominou na frente. De costa para a marcação. Ele veio. Tentou fazer o passe novamente. Não conseguiu. Chutou em cima. Ele chutou em cima da marcação. Não. Chutou em cima do companheiro. Lateral para a equipe do Cruzeiro. Fazer a cobrança. Quem é que nos acompanha aí, Lazier? Quem é que nos acompanha pela web rádio Vibe Hits? O pessoal está mandando um abração para o Cauã. O Cauã. Camisa 10. Camisa 10. Camisa 10 da equipe do Canguçu. Grande abraço aí, pessoal. Você que está nos acompanhando aí de Canguçu pela web rádio Vibe Hits. Mande seu alô. Compartilhe o nosso link. Leve a informação para mais gente aí na sua cidade. Aqui nós estamos acompanhando um para a equipe do comando Jaguarense. Um para a equipe do Cruzeiro de Canguçu. Tempo técnico nesse momento solicitado pelo técnico Renatão da equipe do Cruzeiro Lazier. Vou seguir mandando os alôs aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Muito obrigado aí. O que está mandando uma alusão para o Cauã é o Felipe Reiner ou Rímer, como queiram pronunciar aí. Um abração aí. Também uma alusão especial também para o Anderson, né? Também está dizendo. Esse aí é diferenciado. O pessoal, todo mundo amigo do Cauã. O Andres. Muito bem. Serafina Correia Grande do Sul de olho no Cruzeiro, adversário do ASF da Liga 2, ó. Então o pessoal dos outros times também estão de olho no Cruzeiro, hein? Se vê que é bem disputado aí, ó, o campeonato aí, o pessoal. O pessoal vive, as cidades vivem o futsal, gostam do futsal e querem, assim, para ter uma ideia, a importância do trabalho da Web Rádio, o Vibe Hits, de levando a informação também do adversário, do adversário, que será o Cruzeiro de Canguçu, as suas, as demais equipes aí de onde quer que estão acompanhando. Grande abraço aí para vocês. Eu sou o Ariel Moreno e do meu lado, aqui no comentário, o Lazier Dias. É isso aí. Você está acompanhando um para o Cruzeiro, um para o Comando Jaguarense, quando faltam dois minutos e vinte e seis. O Humber de Carvalhos, é o seguinte, boa tarde, associação, boa sorte, né? A Associação Atlética Comando Jaguarense e o Enfermeiro Chicão, bem preparado por esse excelente profissional de educação física, o Thiago do Cantor. Bem, grande abraço aí, pessoal que vai nos acompanhando e manda sua mensagem, viu? Vai nos acompanhando a sua mensagem e também vai compartilhando os seus links aí, por conta que vai chegando a informação e a abertura da temporada dois mil e vinte, Comando Jaguarense fazendo o seu trabalho desde janeiro, viu? Desde dezenove, vinte de janeiro, a equipe já vem preparando a sua equipe aí para a disputa da Liga Gaúcha 3, que seria a série bronze aí do Campeonato Gaúcho de Futsal. Levando o nome do nosso município de Jaguarão para todo o estado, então é um orgulho para nós jaguarenses ter uma equipe aí disputando o estadual dois mil e vinte na Liga 3 aí. A arbitragem conversa com o Cabrito aqui da equipe do Cruzeiro, vai autorizar a cobrança de lateral que vai ser feita pelo Celinho. Celinho, camisa quatorze. Ele já fez a cobrança, ele está com o Cauã, o Cainan dribla, camisa dez, da equipe do comando jaguarense, ele tenta fazer o drible em cima do marcador, que é o Everton. Ele não encontrou espaço para fazer o chute, mas já fez a devolução da bola para o Braio. Braio encontrou o Celinho, veio o chute, Celinho para o faixo, forte. Pega o goleiro Lucas no meio do gol, no meio do gol, uma defesa difícil para o baixo, a bola veio toda prensada, toda mascada, o chute forte do Celinho. A bola já está com a equipe do Cruzeiro, é o Cauã que domina. Domina com a perna esquerda, solta no Cabrito, vai receber novamente. Marcado pelo Agnes, avança a equipe do Cruzeiro, veio o Cainan, desviou. Não, a arbitragem diz que a bola tocou no Everton por último lateral para ser cobrado pela equipe do comando jaguarense. É o Braio que vai fazer a cobrança. Já cobrou para o Celinho, Celinho domina, devolveu no Braio. O Braio tentou fazer a bola esticada no Cauã, no Cainan, não se entenderam. A bola foi para tiro de meta, vai ser cobrada pelo goleiro Lucas. Quem está com a bola é o número 3, Gabriel Kinebac. Gabriel Kinebac é quem domina e já solta no Cabrito. Cabrito solta no Cauã. Temos o Cauã e o Cainan, um de cada lado. A equipe do Cruzeiro do Canguçu faz a bola andar, trabalha a bola, tenta buscar o espaço. A bola veio forte para o Cauã, não conseguiu o lateral para a equipe do comando fazer a cobrança com o Celinho. Quem está na quadra é o Índio novamente. O Índio, o autor do gol de empate do jogo para a equipe do comando jaguarense. Perdeu a bola o comando, veio com o Cabrito, vai tentar fazer o passe forte para o Cauã. Ele não conseguiu dominar, lá o voo lateral para a equipe do comando fazer a cobrança. Tempo e placar, Lazier. Faltam apenas 50 segundos para o final do primeiro tempo, placar de 1 a 1, Arion. Domina o Índio, faz o passe para o Celinho. O Celinho vai encontrar o espaço e chute forte em cima do Cabrito. Escanteio, que o Índio vai fazer a cobrança pelo lado esquerdo da quadra de ataque para a equipe do comando jaguarense. Você nos acompanha pela web rádio Vibe Hits. É o Índio que está na bola, vai fazer a cobrança, tentou encontrar o espaço. Corta o Gabriel. Gabriel cortou, saiu com ela dominada e fez o passe. Soltou no Cabrito, tentou fazer o passe prensado em cima do Brian. A bola está com o goleiro Lucas. Está no contra-ataque, a equipe do comando marcada. O Cainan faz a intervenção e fica com ela. Fica com a bola. O Cainan já faz o passe com o Celinho. O Brian faz e esticula, pede para a equipe se movimentar, buscar o maior espaço para a equipe encontrar o melhor espaço na quadra. E fazer o chute a gol, tentar virar o marcador. É isso que acontece. Veio o Cainan no melhor estilo. Para cima do goleiro Lucas. Defendeu o Lucas. O Lucas veio para intervir na bola do Cainan. Aí veio o comando novamente. Veio o Cainan com o chute forte de esquerda. A bola veio cruzada. O Celinho chegou atrasado. Quase que o Cainan virou o marcador para a equipe do comando. Nos segundos finais do primeiro tempo, zerou o cronômetro. Acabou o primeiro tempo. Uma grande lance, uma grande jogada, Arion. Duas grandes oportunidades da equipe do comando. No primeiro, o Cainan driblou o marcador. Veio para cima do goleiro Lucas. Tirou o espaço e ele fez uma grande defesa. A bola sobrou para o Celinho. Devolveu no Cainan. A drible chutou cruzado. O Celinho chegou atrasado. Quase que o comando vira o marcador para 2x1 para a equipe do comando jaguarense. Você acompanha pela web rádio Vibe Hits. Esse foi o primeiro tempo que você acompanhou entre comando jaguarense e cruzeiro de Canguçu. Um para o comando, um para o cruzeiro. Fim do primeiro tempo, Lazier. É isso aí. Estamos no intervalo nesse momento, então. Conforme a gente estava conversando em um dos lances do jogo, um dos lances que deu um intervalinho, o Grenal, a dupla Grenal, no caso, que venceu na cidade de Pelotas. O Grêmio, que jogou na cidade de Pelotas contra o Pelotas, ganhou por apenas 1x0. Campeonato gaúcho. Segunda rodada. Só não sei quem fez o gol aqui, não sei se tu... Gol do Grêmio? Gol do Grêmio, quem foi que fez? PP. Foi no estágio da Boca do Lobo. O jogo, 1x0. Garantindo o resultado, né? E o Inter, né? Vamos ver o Inter aqui, ó. Jogou contra o Chavante, né? O Inter jogou contra o Chavante e foi o Patrick. Os dois gols. Os dois gols. Dois gols o Patrick, aí, ó. No segundo tempo. É isso aí, ganhou, então, do Brasil de Pelotas, também rodada 2 no Campeonato gaúcho. Dupla Grenal caminhando para ele, então, nesse momento, no Gauchon 2020. Vamos ver. Possivelmente teremos Grenais aí no Gauchon, né? E também Grenal na Libertadores, né, Arion? Quinta-feira. Quinta-feira aí, promete, hein? Promete o Grenal na Libertadores aí. Deixando as vezes aqui, as pessoas que nos acompanham aqui, Lazer, traz a informação. Aqui já já voltamos a comentar do Coisa. É isso aí, pessoal. Vamos em frente, vamos juntos. Agradecendo sempre a audiência e o carinho de vocês que estão aqui com a gente. Olha só, o Andres, né, tá ligadinho conosco, tá comentando. Valdacir lá de Arroio Grande, um abração para os amigos da Cidade Simpatia que estão aqui acompanhando a gente, hein? O prefeito Faziteles aqui está convidado para subir na cabine aqui de novo. Pode vir, prefeito. Está nos acompanhando aqui pela transmissão. Está acompanhando aqui pela transmissão e não pode deixar de registrar o apoio que a Prefeitura Municipal de Jaguarão está dando nesse momento. A equipe do Comando aí, para que fizesse aí a sua... Seu evento aí. O evento, um evento aí promocional de Dia Internacional das Mulheres e também o início amistoso aí do Comando Jaguarense. Estivemos recebendo recentemente lá na Jaguarão FM, né, o Chicão, o Fabiano, o Gurizada todo aí do Comando, né, onde a gente falou dessa importância do apoio, né, de toda a comunidade, apoiar uma equipe que é da cidade, que vai estar representando o nosso município fora de Jaguarão no estado. Então é muito importante o apoio da nossa comunidade nesse evento e nessas horas aí. Verdade. A estrutura que o ginásio Ferrujão oferece, ela é uma das estruturas mais modernas que nós temos aqui em termos de região. Então, o município de Jaguarão respira futsal e não é de agora. Então, isso vem uma história que vem como o Bruninho e o Leandro entrevistamos no intervalo. O Comando Jaguarense surge de um grupo de apoiadores da seleção de Jaguarão e coloca em prática uma atividade, um trabalho. Tem todo um conjunto aí de formatação desse projeto do Comando Jaguarense, porque Jaguarão respira futsal e nós estávamos com saudade desse trabalho. Jaguarão tem muito aí que caminhar, mas o trabalho que vem sendo feito pelo Comando é uma semente que se planta, que vai nos dar muitos frutos. É um projeto que vem para fortalecer o futsal local e também cria nos bastidores das competições. Obrigado. Mencionando aí a web. Obrigado, obrigado aí. Chico, hein. Cria nos bastidores do futsal aquela expectativa de todo o atleta, tanto da gurizada das crianças, quanto dos adolescentes, quanto dos adultos, porque vão querer participar, vão querer dar ação melhor nas competições municipais, nas competições, porque vão estar na vitrina e vão querer integrar a equipe de Jaguarão para disputar o estadual. Isso é muito importante. Nós tivemos no passado uma geração aqui que ganhou tudo o que pode. Nardinho, Coelho, Dani, Alex, enfim, vai faltar Nelson. São jogadores que foram referência para muitos atletas, muitos atletas do nosso futsal. Muito se fala que a gente faltou esse apoio para nós criar uma identidade, formar novos atletas, surgir novos atletas. Não posso me esquecer do Júnior aqui, que foi um dos grandes atletas que o Jaguarão produziu, um dos grandes goleiros que a nossa cidade produziu. E de forma diferenciada, porque joga com os pés. O primeiro goleiro linha que surgiu aqui foi o Júnior, totalmente diferenciado e fez a diferença para muitos atletas aqui. Então, muito importante esse apoio e esse trabalho que vem sendo feito pelo comando jaguarense. Conforme tu estava mencionando aí, das equipes de Jaguarão para representar a futsal jaguarense lá fora, mas que sirva de inspiração não só para o comando, que se reuniu, que se organizou para fazer esse evento, para estar na liga estadual, mas para outras equipes também que se imponham, que se preparem também, porque o nosso futsal tem que ser valorizado, como tu mencionou, temos jogadores bons e temos equipes boas aí para tal esporte. Verdade, esse momento aqui, depois o presidente, o Chicão, está falando, fazendo, agradecendo ao público que está presente aqui no ginásio Ferrujão. Vamos só dar uma passadinha rápida aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, Lazier. É isso aí. Antes de, de repente, se o prefeito vai vir subir agora na cabine, vai subir depois, vai ficar à disposição do prefeito aqui. E essa... O trabalho, viu? O Anderson, né? Aquele abraço. Marcelo Farias, Wilker Guelmo, o Andrew, o Valmir, o Alexander, o Osmar, também o Arualdo, o Júlio Mania, Maure Gomes, a Zila Teixeira, Sandra Kohler, Josimar Ulter, Lidiane Oliveira, Jason Ribas, Kayane Matos, Gabriel Wicks, Lander Cássio, o André Santos, a Rafinha Tati, o Vinícius Josi, o Léo Lima, Felipe Gonçalves, a Gilda Maria, Alexander, Alexander Vieira, né? Berenice Oliveira, Gilmar, Silva dos Santos, também o Cristiano Silveira, o Jonathan Dias, o Guilherme, o Maicon, o Eberson, a minha amiga Nílvia, o pessoal que está todo acompanhando aí. Um forte abraço. Muito obrigado de coração pelo carinho e pela audiência de vocês. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp, qual o nome dos jogadores do comando aí, ó. O pessoal está perguntando aí, os jogadores do comando, mas estão todos sendo mencionados durante os jogos, pessoal. O pessoal fica aí prestando atenção aí. O Orion já mencionou todos os jogadores do comando aí, a escalação no começo da transmissão, mas daqui a pouquinho o Orion dá uma repete pra vocês. Nesse momento os jogadores já estão voltando em quadra, né? Vão refazer o seu aquecimento e posteriormente daremos início aí à transmissão. No segundo tempo deste super confronto, comando jaguarense de Jaguarão e cruzeiro de Canguçu. Não esquecendo que o marcador está tudo igual no marcador, um para o comando e um para o cruzeiro, um a um o placar. Então, segundo tempo pode ser decisivo como, né, ou ficar empatado. Vamos ver, tudo pode acontecer, como a gente sempre falava nos confrontos do Cidadino, tudo pode acontecer no futsal, né, Orion? Só repetindo aqui pro pessoal que tá acompanhando, ó, o Didi, goleiro camisa 1, o Luan camisa 12, o Leandro camisa 2, o Josué camisa 3, o Iago, o Iaguinho camisa 4, o Brian número 5, o Marquinhos número 6, Mike número 7, Guilherme do Faulo número 8, número 9, Leandrinho, número 10, Cainan, número 11, Índio, número 14, Celinho, número 16, Agnes. É isso aí, gurizada toda aí do comando jaguarínse. Um abraço. Web Rádio Vibe Hits, jogadores se aquecendo nesse momento em quadra. Público legal, público bom aí, pra ser um amistoso aí, ó, tá muito legal o público. E o pessoal de casa aí, ó, um forte abraço. Além do público do Ferrujão, pessoas de vários lugares, de várias cidades, acompanhando aí pela Web Rádio Vibe Hits, também no aplicativo, no site, um forte abraço. Vai começar, Arion, vamos lá. Vai começar aqui, né? Vai começar o segundo tempo aqui entre... Cruzeiro e comando. Cruzeiro e comando jaguarense. Olha, tudo ok aqui? Não. O pessoal conversando. O pessoal conversando aqui, acho que o pessoal tá fazendo uma... Ó, tem mudanças aqui na equipe do comando jaguarense, viu? Vem o Didi, camisa 1, no gol. O Leandrinho, camisa 9. O Marquinhos, número 6. O Mike, camisa 7. E o Cainan, camisa 10. Na equipe do Cruzeiro, tem mudança no gol também? Tem mudança no gol da equipe do Cruzeiro, viu? É o Camisa. 32. Gabriel Even. Gabriel Even é o goleiro da equipe do comando do Cruzeiro nesse segundo tempo. Tá, nós temos também em quadra o Everton. Temos o Rodrigo Miller. O Cabrito, camisa 17. E também o número 14, Guilherme. Guilherme Ribeiro. Esses são os atletas da equipe do Cruzeiro de Canguçu. E comando, para esse segundo confronto, para esse segundo tempo, é amistoso de preparação para... Das duas equipes, né? Uma que tá em transição, tem um processo de seletivo. E a outra que também vem aí no processo de construção também de uma nova identidade para o município de Jaguarão, que é a equipe do comando jaguarense. O que aconteceu? A quadra tá molhada. Coisa de zesto ali, que a quadra foi molhada. Acho que na hora dos bastidores ali... Que perigoso, hein? Que perigoso, é. Só fazer. Aqui, Lazer. Quem tá conosco aí, rapidinho? Vamos lá, vamos lá. Que ainda a gente não mencionou, pra gente mencionar e iniciar este segundo tempo. Abração aí pra minha amiga, o Maurício, a Elisângela, a Ana Cardoso. Também o Mário, o Azeleida, o Alexandre, o Henrique, o Marcos, o Liel, o nosso amigo Elson Lima, o Leandro Santos, o André Araújo, o Vitor Alves, a Larissa Farias, o Cipriano, o Fabrício, o Regis, o Felipe, a todos e a todas, aquele abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Jornada esportiva da Vibe Hits, hein, Arion? Isso aí, Lazer. Estamos aqui acompanhando, vamos iniciar o segundo tempo da partida amistosa entre Comando e Cruzeiro. Tá tudo ok, tudo pronto pra início do segundo tempo. Um pra equipe do Comando, um também pra equipe do Cruzeiro. Recebendo, o Ginásio Ferrojão recebendo um bom público pela essa partida amistosa. A arbitragem autoriza, a bola já tá rolando. Quem toca na bola primeiro é a equipe do Comando. A bola tá com o Cainan, ele marcado pelo Cabrito. Soltou pro Leandrinho, Leandrinho também muito marcado na quadra de ataque da equipe do Comando Jaguarense. Tabelou com o Mike, recebeu o Leandrinho, fez o passe no Mike novamente, na linha que divide a quadra. E quem domina agora é o Cainan. Cainan soltou no Leandrinho. Leandrinho, Mike. Mike vai partir pra cima do Everton, que é o camisador. Passou, larga as passadas, o Mike de perna esquerda, vem pro chute em cima do Cabrito. Lateral pra equipe do Comando. Comando já leva o primeiro susto pra cima da equipe do Cruzeiro. Quem vai receber vai ser o Leandrinho. Soltou no Cainan, não conseguiu dominar. Recuperou o Leandrinho, veio pro chute. Soltou no Cainan, veio pro chute forte no Mike em cima da defesa. Escanteio pra equipe do Comando Jaguarense fazer a cobrança com o Mike. Pelo lado esquerdo de ataque. Já foi cobrado. Quem tá na bola é o Marquinhos. Quem é que saiu já de primeiro do Comando? Não. Marquinhos, camisa 6, já domina. Tá com o Leandrinho. Leandrinho chutou em cima do Rodrigo Milha. Veio o Guilherme com a perna esquerda, com a bola dominada. Veio pra cima da defesa, não conseguiu. Devolveu, voltou na quadra de ataque, na quadra de defesa com o Everton. Tabela com o Cabrito. Cabrito passa, deixa o Guilherme fazer o passe pro Rodrigo. Rodrigo domina, recebe. Veio marcado pelo Leandrinho. Tabela trabalha a bola, a equipe do Cruzeiro. Veio pra cima. Pra cima do Cabrito. Veio pra cima da defesa da equipe do Comando Jaguarense. E quase que a equipe chega ao segundo gol, o Laziero. Onde faltam 18 minutos para o final do jogo. Placar 1x1 no marcador, hein? A bola, assim que recuperou a bola, na tentativa de sair jogando rápido, acabou fazendo o passe errado e quase que chega a equipe do Cruzeiro. A bola tá com o Leandrinho. Leandrinho domina com o Marquinhos. Marquinhos quem domina. Levanta, menciona fazer o drible. Não conseguiu, devolveu. Soltou no Mike. O Mike solta no Leandrinho. Resvalou no meio da quadra o Cainan. A bola, a quadra tá molhada. A arbitragem pede pra passar o pano na quadra. Porque é a segunda vez que o atleta resvala ali onde a quadra tá molhada. Na quadra de defesa da equipe do Comando, Laziero. Foi no lado direito, né? Pra quem assiste. E agora tá no lado esquerdo. O pessoal passando pano ali, passando rodo pra secar a quadra, né? Então, tem um jogo paralisado por esse motivo nesse momento. Tem adversário acompanhando o jogo, hein? Sabia? Tem adversário da equipe do Cruzeiro acompanhando o jogo pela Web Hits. Então, onde é que tá assistindo lá? Pessoal de Rio Grande, hein? Rio Grande. Veio o Cainan que domina. O Cainan dominou, fez o passe pro Marquinhos. Tentou fazer o passe forte em cima da marcação. Não conseguiu. É o Leandrinho que domina ela. Experiente Leandrinho, marcado pelo Cabrito. Vai tentar achar o espaço. Encontrou o Mike na defesa. Fez o passe pro Cainan. Cainan marcado pelo Rodrigo Miller. Vai tentar fazer o drible. Encontrou espaço e diz. Palma o Gabriel. Palma o Gabriel. Even. Camisa 32 da equipe do Cruzeiro. Chegou forte. O Cainan encontrou o espaço. Soltou a bomba pra cima do Gabriel. É ele quem domina. Soltou no Leandrinho. Leandrinho tem do seu lado o Mike e ele que domina. Marcado pelo Guilherme. Tentou fazer o passe forte. O Cainan não conseguiu. O Mike não entendeu. Saiu a bola pra lateral. Já cobrado pela equipe do comando jaguarense. Tá com ele o Guilherme. Soltou no Rodrigo Miller. O Guilherme que domina novamente. Encontrou o Everton. Marcado pelo Leandrinho. Vai tentar fazer a carga. O Leandrinho não conseguiu. Chutou em cima do Guilherme. Tiro de meta. A desarbitragem pro goleiro Didi. Fazer a cobrança. O Didi tá com a bola. Ele tem do seu lado o Marquinhos. Ele levantou a mão. Tentou encontrar o Cainan na frente. Não conseguiu. Vai soltar no Marquinhos novamente. Soltou no Mike. Mike faz o passe. Trabalha a bola com o Leandrinho. Leandrinho pisa pra um lado. Pusa pro outro. Soltou a bola no Cainan. Cainan devolveu no Mike. Marcado pelo Guilherme o Mike. Mike rápido. Ele soltou a bola. Vai tentar encontrar o Cainan. Ah, perdeu. Passe errado. Veio o contra-ataque da equipe do Cruzeiro com o Guilherme. Guilherme, arbitragem dando falta. Falta e cartão amarelo pro Marquinhos. Cartão amarelo pro Marquinhos. Falta cometida em cima do Guilherme. Eu não entendi isso. A falta é pra cartão amarelo. Mas a arbitragem entendeu que foi uma falta dura. Interpretação da arbitragem. E que o Marquinhos merecia o cartão amarelo. Falta na frente da área do gol defendido pelo goleiro Didi. Quem vai fazer a cobrança vai ser o Cabrito, camisa 17, pela equipe do Cruzeiro. Tá o Mike, tá o Marquinhos na barreira. Barreira sendo orientada pelo Didi. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai experimentar o chute direto ou vai tentar buscar o passe pro Rodrigo Miller, que tá à direita da quadra de ataque. A arbitragem já autorizou. Veio pro chute forte. Espalma o Didi. A bola veio forte em cima do goleiro jaguarense. Ele não quis brinquedo e espalmou pra frente a bola. A bola já está na defesa da equipe do Cruzeiro. Veio o Cabrito com chute forte. Vai tentar experimentar. Não conseguiu. Rouba a bola o Mike. Perdeu o Mike. Veio o Cabrito. A drible perdeu pro Cainan. O Cainan deu o passe. Olha o passe que o Cainan deu. Deu aquele ganchinho. Pega o Mike. O Mike dividiu com a defesa. Recebeu o lateral. Chegou forte de novo a equipe do comando jaguarense. E no erro da defesa, quase que no contra-ataque, ela vem de novo. Quem domina a bola é o Mike. Mike tenta ir pra cima da defesa. Sozinho. Sem ninguém marcando. Se o seu lado tem o Leandrinho. O Mike é habilidoso. Vai tentar passar pela defesa. Não conseguiu. Corta a defesa. Corta o Guilherme. Lateral vai ser cobrado pelo comando jaguarense. Já cobrado. O cobrado. A bola está com o Leandrinho. Passou. Fez o passe pro Marquinhos. Recebeu na frente. Espalma o Gabriel. Espalma o goleiro do Cruzeiro. Sem brinquedo. Botou a bola pra escanteio. Que vai ser cobrado pelo Marquinhos. Pelo lado direito da quadra de ataque. Ele já cobrou pro Mike. Veio pro chute forte. Em cima da marcação. Longe do gol do Gabriel. Tempo em placar, Lazier. Faltam 15 minutos e 24 para o final do jogo. Um para o comando e um para o Cruzeiro. A bola segue rolando aqui no Ferrujão, Anil. Ó, agradecimento aí para as batatinhas fritas que vieram aqui na cabine. Viu, Lazier? E eu só sentindo o cheiro não entendi do que era. De repente era da quarta. Batatinha frita aqui no... Pertinho, hein? Pertinho. Mas não vou poder fazer, senão eu não vou conseguir fazer a transmissão, viu? Veio a equipe do Cruzeiro que está belando com o Guilherme e com o Gabrito. Corta a defesa da equipe do comando jaguarense. Lateral para ser cobrado pelo Cabrito. Pelo lado esquerdo da quadra de ataque. Quem domina a bola é o Rodrigo. Rodrigo recebeu. Vai soltar o passe em cima da demarcação. Não conseguiu o Rodrigo. Experiente o Rodrigo, quem domina? Ele soltou no Guilherme. Palma o Didi! Que grande defesa do goleiro, Didi! Um chute forte do Cabrito com a perna esquerda. Ele experimentou o goleiro de jaguarão. E ele não quis brinquedo. Foi lá e mostrou. Aqui quem está falando é o Didi. Ele foi no ângulo e buscou. Espalmou para a lateral para ser cobrado pela equipe do Cruzeiro. Onde faltam 14 minutos e 45. O placar segue. Tudo igual. Segue empatado. 1 a 1, Arion. A equipe do Cruzeiro, quem domina? Está na quadra de ataque. Vem o Iago. Não quis saber de brinquedo. Cortou. Novo lateral a ser cobrado pela equipe do comando do Cruzeiro. De Canguçu. Quem vai cobrar vai ser o 14. Vai ser o Guilherme Ribeiro. Ele veio. Corou o Rodrigo. Veio para o chute forte em cima da defesa. Em cima da defesa. A bola já está de novo com a equipe Canguçuína. Ele dominou. É o Guilherme que domina. Veio. Barquinhos. Não quis saber de brinquedo. Chega. Marcação forte. Para cima do comando. Para cima do Guilherme. lateral já cobrado pela equipe de Canguçu. É Canguçuína ou Canguçuense? É um dos dois, né? Não sei. Não sei se tu pesquisar, né? Então os dois. Canguçuína. Canguçuína. É mesmo? Canguçuína. Ah, bom. Não sabia, Arion. Canguçuína. Ah, certo. Isso aí. Os dois. Parece que os dois estão certos. Canguçuense e Canguçuína. Ah, bom. Mas me parece que o correto é Canguçuína. Porque Canguçuína tem uma coisa relacionada a um animal lá que é a referência da cidade. Tá certo. Alguma coisa nisso. Me parece que é algo sobre isso aí. Alguém que puder nos passar aí, fica à vontade e nós vamos registrar, viu? Vamos para o jogo. A bola é tiro de meta a ser cobrada pelo goleiro Guilherme. Opa! Não se entenderam os dois atletas. Um entrava e o outro saia. Um saia e o outro entrava. O goleiro Guilherme fez a... O Gabriel fez a cobrança. E foi de graça para a equipe jaguarense, que é a equipe do comando jaguarense. A bola está com o índio. O índio que domina. Solta no Marquinhos. O Marquinhos domina. Vai passar o índio novamente. Tentou fazer o passo para o Iago, para fazer o pivô. A bola corta a defesa lateral para ser cobrado pela equipe do comando jaguarense com o Marquinhos. Tempo e placar, Lazier. Faltam aí 13 minutos e 35 para o final da partida. O marcador segue. Um para o cruzeiro. E um para o comando jaguarense. A bola vai rolando. Segue rolando aqui no Ferrujão. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de vocês. Me corrija aqui. Cangosuense, né? Então tá. Corrijo aqui. Eu tinha que ir com Cangosuíno, mas tudo bem. Cangosuense. Não, não adianta rir. Eu prefiro errar e vocês me corrigirem do que ficar eu falar errado e não ter uma correção. Mas então tá. Vamos para o jogo aqui novamente. Vamos embora, vamos embora. Tiro de meta. Vamos em frente. Vamos juntos. Como diz o Lazier. Esse é um jargão, né? É o índio que está com a bola. O índio domina. Solta no Marquinhos. Marquinhos tabelou com o índio. Vai receber muito forte. Forte recebeu o Marquinhos. Lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança pelo lado esquerdo da quadra de defesa. Com o Rodrigo Miller. O Rodrigo que domina. Se cobrou lateral, já tá com o Guilherme. Ele pede para a equipe avançar com o Guilherme. Guilherme. Ele tabelou com o Maicon. O Maicon já tá em quadra novamente. O Rodrigo com a perna esquerda. Puxou para a direita. Fez o passe. Quem tá na quadra novamente é o Cauã. Cauã, Calmezadez. Veio para o chute forte. Recebeu e veio para o chute forte de longe. Sem trabalho para o goleiro Didi. É o Cauã. Ele é o autor do gol da equipe do Cruzeiro de Cangosu. Vem aí o índio. O índio que domina. Levanta a cabeça. Encontrou o Marquinhos. O índio recebe novamente. Tenta buscar o espaço. Marcado. Tá fechadinha a equipe do Cruzeiro. Tá fechadinha. Mas a equipe do comando trabalha a bola. Quem tá na quadra agora é o camisa número 2. É o Leandro. Temos o Leandro. Também temos o Leandrinho. É o Leandro que tá com a bola. Não recebeu. Dominou. Não conseguiu dominar a bola. A bola acabou saindo para a lateral. Já cobrado pela equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vem com o Rodrigo Miller para a quadra de ataque. O Rodrigo pede para a equipe se movimentar. Passa. Ele levanta a cabeça. Ele é o capitão da equipe do Cruzeiro. Faz o passe com o Guilherme. Domina com o Cauã. O Cauã foi um dos que levou mais perigo ao gol do goleiro. Do gol da equipe jaguarense. Jaguarense. O Maico que tá com a bola domina. Vem o marcado pelo Marquinhos. Forte. Troca os braços ali. Não conseguiu. A bola é recuperada pela equipe de Jaguarão. O Leandro recupera. Faz o passe no Iaguinho. Iaguinho domina. Devolve no Leandro. Vem o Índio. Tá faltando aquele gol. Aquela dominada do Iingo. Aquele passe largo que ele costuma dar. E pota na frente. Pega. E aí não tem o adversário. Não consigo pegar. Tá faltando isso pro Iingo na noite de hoje. Tempo solicitado pela arbitragem. Não. Pede pra passar o rodo. Pede literalmente pra passar o rodo na quadra. Viu, Lazer? É isso aí. Tempo e placar. Faltam 11 minutos e 54 para o final da partida. Um para o Cruzeiro de Canguçu e um para o Comando Jaguarense, Anil Moreno. No Dia Internacional das Mulheres, você tá acompanhando aqui no Ginásio Ferrujão o evento de um amistoso de preparação do Cruzeiro de Canguçu e do Comando Jaguarense para o Estadual 2020. Você acompanhou grandes atrações de jogos aqui, Sub-9, Sub-20, os jogos femininos aqui no Ginásio Ferrujão. E agora você acompanha através da web rádio Vibe Hits a transmissão desse amistoso entre Cruzeiro, que tem um, e Comando Jaguarense, também, que tem um. Na noite de hoje no Ginásio Ferrujão, que recebe um bom público aqui nas arquibancadas em prestígio aí ao jogo, à preparação da equipe do Comando. O Rodrigo já que domina, tá com a bola. Ele encontrou o Cauã. O Cauã marcado pelo Mike. Tirou o drible com o corpo. E soltou no Maico. O Maico encontrou o Guilherme. Fechadinha, a equipe do Comando Jaguarense tentou fazer esse passe esticado. Chega o Didi e intervém. Chega o Didi e ele solta a bola no índio. Olha o que eu disse. Vem o artilheiro índio, um chute forte. Pega o Guilherme. Que grande defesa do goleiro de Canguçu. Foi buscar no ângulo um chute forte do índio. Camisa 11. É aquilo que eu tava dizendo. Faltava aquele passe largo do índio. Botar a bola na frente e buscar. Isso aí o marcador ia sentir a diferença do chute pesado que o índio tem. Veio ele pro chute novamente. Soltou muito forte. Bateu muito embaixo da bola. Sem perigo pro gol do goleiro Gabriel. Tempo em placar, Lazier. Faltam 11 minutinhos para o final da partida. Um a um placar nesse momento. A bola segue rolando aqui no Ferrujão, hein? Um a um o placar aí. É isso aí, Arião. Para a equipe do Cruzeiro, gol! Gol! Do Cruzeiro! Guilherme! Guilherme, camisa 14. Amplia o placar para a equipe de Canguçu. Dois para a equipe do Cruzeiro. Um para a equipe do Comando Jaguarense. Ele recebeu pela esquerda. Na saída do goleiro Didi, meteu por baixo. Amplia o placar. Dois para a equipe do Cruzeiro. Um para a equipe do Comando Lazier. Onde faltam ainda 10 minutos. Veio o comando na trave! A bola explodiu na trave. O menino Guilherme foi levando. Passou pela marcação. Na saída do goleiro, ele tirou do goleiro. E a bola explodiu na trave. Carinhosamente não quis entrar. A bola chutada pelo Guilherme. Quase que a equipe do Comando empata o Lazier. É isso aí. Onde faltam ainda 10 minutos para o final da partida. Dois para o Cruzeiro. Um para o Comando Jaguarense. E o um. Falta. Pegou a arbitragem nesse momento. E marcada pelo Guilherme em cima do Rodrigo Milha. A ser cobrada na quadra de... No meio da quadra. Já cobrado. Quem recebe é o Cabrito. Cabrito faz a bola andar até o Maico. Maico, camisa 11. Dribrou o marcador. Tentou passar por dois marcadores. Não conseguiu. A bola está com o Indy. Recupera o Leandro. O Indy domina. Faz o passe no Brian. O Brian já voltou para a quadra. Passe errado do Brian. Calma, Brian. Calma. Levanta a cabeça. Faz o passe para o companheiro. Faz o passe muito forte. O Guilherme não conseguiu dominar. E vem a equipe do Cruzeiro. Com o Rodrigo Milha. Com o Maico. Chute cruzado na frente do gol do Didi. O Everton quis a bola no pé. Não conseguiu. Não fechou. A bola atravessou toda a extensão da área defendida pelo goleiro Didi. Quase que a equipe do Cruzeiro chega a lazer. Faltam 9 minutos e 40. 9 e 38 para o final da partida. 2 para o Cruzeiro. E 1 para o comando. Comando perdendo em casa, infelizmente. Dá em quadro o Celinho. O Celinho cai. Não, não domina. Eu não estou conseguindo. Eu não estou acreditando no que eu não estou vendo. A equipe, quando faz o passe, parece que quando chega até o seu atleta, a bola parece que dá choque. Parece que dá choque e escapa do pé do jogador. O que será que está acontecendo com os atletas de Aguarão? A bola está batendo e saindo, batendo e saindo. Ou o passe não sai certo e a equipe não consegue se entender. Quem domina agora é o Rodrigo. Tentou passar entre as pernas do Guilherme, não conseguiu. Imagina o que deve estar passando na cabeça do Guilherme, marcando o Rodrigo Miller. O Guilherme deve ter 18, 19 anos. O Rodrigo aí já era... Quando foi campeão por Canguçu, o Guilherme talvez não fosse nascido. Imagina o que deve estar passando na cabeça do Guilherme aí, né? Veterano aí. Quem domina é o Celinho. Vai marcado pelo Everton. Vem por baixo. Tira a bola do Guilherme. Tira a bola do Celinho. Lateral a ser cobrado pela equipe do Comando Jaguarense. Pelo próprio Celinho. Celinho levanta a cabeça e encontrou o Cainan. Cainan vai levantar a cabeça, marcado pelo Everton. O Everton faz sinal. Levanta. Olha no olho do Cainan. Quem domina é o Guilherme. Soltou no índio. O índio está dizendo, passa Guilherme. Passa. Passa que eu vou meter a bola em vocês. Meteu a bola o índio. A bola tocou no braço do Cauã. Camisa 10 do Cruzeiro. Falta marcar a arbitragem quando faltam... Oito minutos e quarenta e dois para o final da partida. Placar dois cruzeiros de Canguçu e um para a equipe do Comando Jaguarense, Arian. Quero dizer que as batatinhas que veio para nós aqui na cabine estão muito gostosas. Muito bom. Muito obrigado aí, pessoal. Muito gentil aí. Mandou para a gente. Mas já estava prometido, Arian. Já estava prometido. O Arthur Lazer nos bastidores articulou tudo. Articulei tudo aqui. Muito obrigado. Os méritos são todos teus, então. A arbitragem vai autorizar a falta a ser cobrada pelo índio. Soltou no celinho. Em cima da marcação. Em cima do Cabrito. Ele cortou. Quase que o comando chega forte. Ia deixar o goleiro Gabriel em maus lençóis, viu? Aí veio o Guilherme. Dominou, recebeu do Cauã. Levantou a cabeça. Chama o Cainan para jogar. O Guilherme marcado pelo Maicon. Não conseguiu. Olha, se estranharam os dois jogadores, hein? Se estranharam. Se estranharam ali. Mas a arbitragem já pediu para os dois acalmarem. Está tudo tranquilo. Lateral já cobrado. Quando faltam oito minutos e treze para o término do segundo tempo. Dois para a equipe do Cruzeiro de Canguçu. Um para a equipe do comando Jaguarense. Nesse momento quem taca a bola é o Cauã. Ele solta no Maicon. Maicon dominou. Soltou para o Everton. Everton que deve ter um... Soltou no Cabrito. Cabrito levanta a cabeça. Dominou. Soltou para o Maicon. Não conseguiu. Dividiu com o marcador. Dividiu com o índio. A arbitragem está dizendo que é lateral para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Lateral já cobrado. Passe errado muito forte do... Do Cabrito. Lateral para ser cobrado pela equipe do comando com o Cainan. Cainan soltou no Guilherme. Guilherme levantou a cabeça. Soltou no Celinho. Celinho vai tentar fazer a drible para o chute forte. Defendeu o Gabriel. Nova intervenção do goleiro de Canguçu. Impedindo o gol de empate da equipe do comando jaguarense. Roubou a bola a equipe do comando jaguarense. Jaguarense roubou com o Cainan com o chute forte no ângulo. Gol! Gol! Cainan! 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 Camisa 10 para o comando jaguarense. Empata. Deixa o placar tudo igual. Depois de duas intervenções fantásticas do goleiro Gabriel Evin. Para a equipe do Cruzeiro. O Cainan não quis saber de brincadeira. Tirou do goleiro no ângulo. Empata a partida nessa noite no ginásio ferrujão. Lazer. Dois para a equipe do Cruzeiro. Dois para a equipe do comando. Está tudo igual. Vem de novo. Passe cruzado. O índio errou o passe. Contra-ataque da equipe do Cruzeiro. Gol! Corta o Cainan! A Bovinha num contra-ataque. Dois contra um. O Cabrito esticou para o Maicon. E o Cainan conseguiu se recuperar a tempo. Tirou do pé do Maicon. Aquele que seria o terceiro gol da equipe do Cruzeiro. Lazer. Está tudo igual. Novamente dois a dois. Está passando o rodo na quadra. É só uma prévia do que vem por aí. Estadual promete. Vai ser o jogo mais difícil ainda. Vai ser grande. Vai ser grande jogo. Vocês vejam que é só um amistoso e o jogo está bastante pegado. Escanteio a ser cobrado com o Maicon. O Maicon, camisa 11 da equipe do Cruzeiro, que vai fazer a cobrança. Pode pintar a jogada ensaiada pela movimentação da equipe de Canguçu. Ele soltou a bola no Cabrito. Veio chute forte no Cainan. Explodiu no Cainan novamente. Novo escanteio. Novo escanteio para ser cobrado pela equipe do Cruzeiro. Vai soltar para o Cabrito. Ele que recebe a bola. Veio mascada. Veio mal. Ele não conseguiu fazer o chute. Entre as perto o Maicon. Vem entre as pernas do Celinho. Não conseguiu. Corta o Guilherme. Corta o Guilherme. Lateral a ser cobrado pela equipe do Cruzeiro. Com o Maicon. Ele que levanta a cabeça. Domina. Vai fazer a jogada ensaiada. Vem nos pés do Cauã. Na perna esquerda. Corta o índio. A bola desviou no Cainan. No Cauã. E é novo. Lateral para ser cobrado pela equipe do Comando. Comando está com o Guilherme. O Guilherme dá o passezinho curto em direção ao índio. O índio dominou. Vai tentar fazer o passe. Corta o Cauã. Corta o Cauã. Quando faltam seis minutos e quarenta para o término deste segundo tempo. O quem domina é o Celinho. Celinho com o Guilherme. Soltou no Guilherme. Novamente o Celinho. O Guilherme domina. Levanta a cabeça. Na linha que divide a quadra. Soltou no Cauã. No Cainan. Ele vai para cima da marcação. Rolou o espaço. Espalma. O Gabriel vai fazer a defesa em dois tempos. Lateral a ser cobrado pela equipe do Comando Jaguarense. Com o índio. Faltam seis minutos e vinte e cinco. O goleiro ficou caído. Mas já está se levantando. Dois a dois. O marcador está tudo igual aqui no Ferrujão, Arion. É isso aí. Nova parada. Vai para o atendimento do goleiro Gabriel. Évin. Ivin. Camisa trinta e dois. E também uma pausa para limpar a quadra. Nossos alô, Lazer. Vamos para quem a gente precisa mandar alô. Um alusão especial para todos aí. Nosso amigo Valdeci está lá na cidade de Simpatia. Está tomando aquela cervejinha. E está assistindo aí a nossa transmissão. Também o Anderson. Cruzeiro rumo à série Ouro Liga 1, hein. Olha aí o Anderson está dizendo aqui. O Gabriel Oliveira está lá na cidade de Pelotas. Está acompanhando a gente também. Forte abraço ao pessoal aí de Pelotas, hein. Como é que é o outro rapaz? O Anderson de Cruzeiro, né? Está dizendo que o Cruzeiro rumo à série Ouro Liga 1. Nós estamos na torcida, viu? Vamos lá. Vimos o Pelotas subir. E queremos também ver o Cruzeiro subindo aí para a série Ouro e fortalecendo cada vez mais o futsal da nossa região. Já está tudo ok. A arbitragem autorizou a cobrança do lateral. Veio o Celinho para o chute em cima do Rodrigo Miller. Veio o chute forte por baixo do Celinho. Olha o contra-ataque da equipe do Cruzeiro. Muito forte. Não conseguiu dominar. O Didi chega para fazer a intervenção. O Celinho que domina. A bola está com o Cainan. Cainan marcado pelo Guilherme. Guilherme. O Cainan fez o passe para o Guilherme do Fal. O Guilherme de Canguçu 14. E o Guilherme do Fal número 8. A bola esticada. Veio o Cainan com o chute forte de esquerda. Olha o nome que defendeu. Gabriel Ivem. Número 32 da equipe do Cruzeiro. Faz uma nova defesa. Era ele, o Cainan. O Cainan chutou em cima do Gabriel. O Gabriel chegou para intervir. Aquele que seria o terceiro gol da equipe do comando. Quem domina é o Guilherme. O Guilherme fez o passe no Cabrito. Tentou encontrar o Rodrigo Miller. Não conseguiu. Dividiu com o Cainan. Lateral a ser cobrado. Pelo Cruzeiro. Com o Cauã. Cauã, camisa 10. É quem vai fazer a cobrança. Uma nova pausa aqui para o pessoal fazer a limpeza da quadra. Acho que é o suor dos jogadores mesmo, Alion. É, mas é que a camisa está molhada. Não tem que fazer. Caiu na quadra e tem que limpar. Não adianta, né? Lateral a ser cobrado pela equipe do Cruzeiro. Já cobrou. Quem está na bola é o Guilherme. É o Rodrigo. O Rodrigo perdeu. Recuperou. O chute forte. Veio o chute forte do Guilherme. O arbitragem diz que foi tiro de meta. Não sei se não desviou no Didi essa bola, hein? Não sei se desviou no Didi. Mas a arbitragem deu tiro de meta. Passe errado do Cainan. Para cima do gol. Olha o gol do Cruzeiro. GOOOOOOOL! Cabrito, camisa 17, sozinho ele e o gol. Marca o terceiro gol da equipe do Cruzeiro. Numa saída errada do Cainan. Ele tentou driblar. Não conseguiu. Perdeu a bola. Fez o passe errado. O Cabrito. O Guilherme recebeu. Chutou cruzado. Tirou do Didi. O Cabrito só teve o trabalho de botar para o fundo da rede. Está ampliado o placar Lazier. Três para a equipe do Cruzeiro. Dois para a equipe do Comando Jaguarense. Cruzeiro ampliando o placar novamente. Está vencendo a partida por 3 a 2. Onde faltam 4 minutos e 50 para o final da partida. Mas em 4 minutos muita coisa pode rolar em Darion. A equipe de transição da equipe do Cruzeiro vai fazendo 3 a 2 em cima da equipe do Comando Jaguarense. A arbitragem está dando agora um novo escanteio a ser cobrado pela equipe de Cangosul. Pela equipe de Jaguarão. É o Cainan, camisa 10, quem vai fazer a cobrança. Ele está na esquerda da quadra de ataque. Pediu para a chegada do Celinho. Vai tentar chutar. Longe. Longe do gol do goleiro Gabriel. Gabriel, aqui a equipe do Comando Jaguarense, já mexeu com todos os seus atletas. Mexeu todas as formações que precisou botar em quadra para tentar sair com o placar adverso. Está lá um placar vitorioso, mas não está conseguindo a equipe comandada pelo professor Fabiano Seixas. No momento, 3 para a equipe do Cruzeiro, 2 para a equipe do Comando Jaguarense. Está em quadra o Mike, está o Celinho, está o Índio e também está um Cainan. E no gol o goleiro Didi. Uma equipe forte, a equipe do Comando. Bola dominada pelo Cruzeiro com o Cabrito. Cabrito soltou no Rodrigo Milha. Rodrigo soltou no Guilherme. Guilherme domina, chama o Rodrigo para jogar. Ele quem domina, faz o passe no Guilherme novamente. Trabalha a bola, gasta o tempo. A equipe do Cruzeiro de Canguçu. Aí veio o contra-ataque. Novamente com o Guilherme por baixo. O Mike dá um carrinho e corta para a lateral. Vai ser cobrado pela equipe de Canguçu. O Índio veio fazer a intervenção. Veio o Cainan, dominou o Cainan, tentou fazer o passe, não conseguiu. Dividiu com o Guilherme. A arbitragem deu falta. O Guilherme ali chutou a bola em cima do Cainan. Tomou um cartão amarelo. A arbitragem deu o cartão amarelo para o Guilherme. Na dividida com o Cainan, ele pegou e chutou a bola em cima do Cainan. Então, falta cobrada, vai ser cobrada pela equipe do Comando Jaguarense. Os atletas ali tentam trocar algumas palavrinhas saudáveis, né? Mas a arbitragem chegou ali e mandou cada um ir para o seu canto. Tempo técnico solicitado pela equipe do Comando Jaguarense. Lazer, tempo e placar. Faltam 4 minutos e 9 para o final da partida. 3 para a equipe do Cruzeiro de Canguçu e 2 para a equipe do Comando Jaguarense, hein? Faltam 4 minutos e 9. 4 minutos decisivos da partida, Arion. Ficamos na torcida aqui para que a equipe do Comando Jaguarense possa virar esse placar e brindar todo esse público aí que veio prestigiar hoje com uma grande vitória da equipe jaguarense. E lembrando o seguinte, né? O amistoso é preparativo, é de preparação, é importante os amistosos para tu observar os erros e em cima dos teus erros também aprimorar para que na competição esses erros não possam acontecer. É um aprendizado que está sendo feito pelas duas equipes, né? Tanto pelo Cruzeiro, tanto pelo Comando. Vai ser para aprimorar e melhorar as duas equipes aí durante o estadual 2020, hein? É verdade, é verdade. Você que nos acompanha pela web rádio Vibe Hits, aqui de Jaguarão, aí de Canguçu, nosso abraço. A você que nos acompanha dos mais diversos cantos deste estado, estão acompanhando aqui o amistoso de preparação da equipe de Jaguarão e também da equipe de Canguçu. É o Cruzeiro de Canguçu e a equipe do Comando Jaguarense. É um amistoso preparativo aí para o estadual 2020 que inicia em maio. A bola está com o goleiro Gabriel. Gabriel vai fazer a cobrança de tiro de meta, errou, soltou nos pés do Cainan, veio para a dividida com o Rodrigo Miller, a arbitragem está dando falta cometida pelo Cainan em cima do Rodrigo. Falta, sinaliza, a arbitragem para ser cobrada. Agora, todo lance que nós tiver, que a arbitragem power-eye tiver, um atleta que tenha caído em quadra, vai ter que parar para limpar, porque o suor todo com calor que faz aqui não tem que fazer. A quadra molha mesmo para preservar a integridade dos atletas, é necessário fazer a secagem da quadra. recuperou a bola o Mike, soltou no Celinho, vai, contém o fundo, o Leandrinho, vem o chute forte do Celinho, a bola sobrou nos pés do Cainan, chute cruzado, encontrou o Leandrinho, Leandrinho domina, encontrou o Celinho, Celinho vai fazer o drible para a perna esquerda, ajeitar em cima do Rodrigo, escanteio para a equipe do Comando Jaguarense fazer a cobrança pelo lado esquerdo da quadra de ataque. É o Leandrinho que está na bola quando faltam 3 minutos e 30, 3 para a equipe do Cruzeiro, 2 para a equipe do Comando. Leandrinho já cobrou, veio o Celinho para o chute muito alto, forte, a bola desviou na marcação, a arbitragem está dizendo que é escanteio a ser cobrado pelo Comando. Quem está na bola é o Mike, do seu lado tem o Cainan, veio para chegar na bola o Leandrinho, veio o Cainan, vai dominar, soltou na coxa, soltou ela no chão, fez o passe para o lado, rodou para a perna esquerda, que não é a sua forte, ele domina, gira a bola com a perna direita, vai encontrar o Leandrinho em cima da marcação, em cima da marcação, novo lateral para ser cobrado pela equipe do Comando, é o Mike que está na bola, solta no Cainan, Cainan é marcado pelo Rodrigo Mille, tentou fazer o passe buscando o Leandrinho na frente, não conseguiu, corta a defesa, o Celinho quem domina, dominou, soltou no Mike, o Mike gira para cima da marcação, vai tentar buscar o espaço para fazer o chute com a perna direita, aquela que é a boa, soltou no Cainan, é o outro, que é liso, é rápido, tem um chute forte, abriu o espaço, Cainan, espalma o Gabriel, espalma o goleiro do Cruzeiro, é uma nova defesa do goleiro do Cruzeiro, se eu não dar, se não é, está entre os principais nomes da equipe do Cruzeiro nesse segundo tempo, Lazer. Faltam 2 minutos e 38 para o final do jogo, segue 3 a 2, mas o Cruzeiro está tentando manter esse placar, hein? Vem a bola com o Cainan, ele dominou, soltou no Leandrinho, vai então fazer o passe para o Cainan, errou o Leandrinho, vem o contra-ataque da equipe do Cruzeiro, vem com o Cabrito, o Cabrito soltou no Cainan, saiu o Didi, saiu o Mike, o gol! Gol do Cruzeiro, Guilherme, Guilherme Ribeiro, camisa 14, amplia para 4 para a equipe do Cruzeiro, 2 para a equipe do comando, no contra-ataque, a bola perdida no ataque pelo Leandrinho, tentou fazer o passe, tentou fazer o passe corrido para o Cainan, não conseguiu chegar no contra-ataque, o Cauã recebeu a bola, esperou passar o seu companheiro e só deu um tapinha. Na saída do goleiro Didi, o Guilherme só teve o trabalho de botar para o fundo da rede e fazer 4 para a equipe do Cruzeiro, 2 para a equipe do comando, Lazer! É isso aí, 1 minuto e 53 para o final da partida, complicada a situação do comando nessa reta final de jogo, onde tem pouco tempo para tentar, nem que seja, descontar o marcador, pois está muito difícil de virar o jogo agora nos finais desse jogo, Arion! Vem a equipe do Cruzeiro novamente com o Guilherme, chute cruzado na frente do goleiro Didi! Olha, deram espaço para a equipe do Cruzeiro, gostaram do jogo e se vieram para cima. Já está em quadro o João Vitor, camisa número 7, marcado pelo Mike, o Mike tentou fazer o passe forte para cima do Celinho, não conseguiu o lateral a ser cobrado pela equipe do comando, quando faltam 1 minuto e 36, 4 para a equipe do Cruzeiro, 2 para a equipe do comando. A equipe de Canguçu é que está com a bola, perdeu, Leandrinho tentou fazer o drivere, fazer o passe e perdeu novamente. Aí vem o Rodrigo, soltou forte para o João Vitor, não conseguiu, novo lateral a ser cobrado para a equipe do comando. Quem está com a bola é o Leandrinho, Leandrinho esticou até o Celinho, Celinho vai tentar fazer o chute forte na trave! A bola quando não vai às mãos do goleiro, a bola explode na trave, Lazier Dias. Olha aí, tá eletrizante esse final de jogo, ali ó, falta 1 minuto e 17, 4 para o Cruzeiro, 2 para o comando. A arbitragem está dando lateral para a equipe do comando, comando jaguarense, mas lateral para a equipe do comando jaguarense, para a partida para fazer a limpeza, a secagem da quadra, né? Vai fazer a mexida, tem uma nova estreia, é o Charles, 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 quem vem na equipe do Cruzeiro, camisa 18. Vem a equipe do Cruzeiro, não chegou, a bola foi para tiro de meta, para o goleiro Didi fazer a cobrança. Ele já soltou no Mike, Mike domina. O Mike domina, vai partir para cima da marcação do João. O João não conseguiu, balançou na frente dele, soltou a bola no Celinho, Celinho domina, marcado pelo Guilherme. Vai vir o Mike, pedalou para cima do João Vítor, não conseguiu passar, encontrou o Celinho. O Celinho vai tentar puxar para a perna esquerda, soltou no Mike novamente, veio a marcação, ele deu um triple rápido, largo, veio e soltou a bola no Cainé com a perna esquerda, está por cima do gol do goleiro Gabriel. A bola desviou, está dizendo arbitragem, escanteio para a equipe do comando fazer a cobrança. O que está dando ali a arbitragem? Paralisou para fazer o atendimento ao goleiro Gabriel. Para mim, eu vou eleger, se tivesse que ele fazer uma eleição aqui do Melhor em Quadra, elegeria o goleiro Gabriel pelo todo o segundo tempo que fez. Foram várias intervenções que ele fez, impediu que a equipe do comando jaguarense estivesse com o placar em vantagem, e na sequência, a equipe do Cruzeiro acabou ampliando o marcador. Para mim, o nome do jogo, o goleiro Gabriel, camisa 32, Gabriel Ivin, camisa 32, da equipe do Cruzeiro, Lazer. É isso aí, parabéns então ao Gabriel, está sendo atendido nesse momento, faltam aí segundos para o final do jogo. Então, já podemos consagrar aí vencedor, a equipe do Cruzeiro de Canguçu, parabéns aí, vencedora desse jogo aí, desse amistoso aí. Calma, calma, falta 38 segundos. Aí vem o Celinho, chutou prensado, vem na direção a defesa, chute forte, veio da defesa, nas mãos do goleiro Didi. Vai o Mike, o Mike domina, marcado pelo Michael, soltou a bola no índio, recuperou o Celinho com a defesa. Vem o contra-ataque da equipe do Cruzeiro, é o Guilherme, número 14, que tocou a bola, chutou errado, o Cainão fez a grande intervenção. Armou o contra-ataque para a equipe do comando, vem o Mike, chutou em cima do goleiro Gabriel, que grande defesa do Gabriel. Estou falando, é a noite do garoto, é a noite do guri, ele fez outra grande defesa, impedindo o terceiro gol da equipe do comando jaguarense. O Mike dominou, recebeu a bola que foi cortada pelo Cainão. Ele, ele foi para cima da marcação, passou pela marcação, e aí veio o goleiro. Ele chutou cruzado, e com a mão esquerda, o Gabriel praticou uma grande defesa, impedindo o terceiro gol da equipe do comando. Quando faltam oito segundos para o término da partida, quatro para a equipe do cruzeiro, dois para a equipe do comando, o jaguarense, Lazier. É isso aí, neste momento, houve um choque entre os dois jogadores, estava impedido, houve um choque entre os dois jogadores, o goleiro já está se levantando, e o goleiro teve bastante, como é que eu posso te dizer, bastante choques, intervenções. Será que o jogo, liberaram aqui o jogo, o número 18 aqui, será que liberou o sub-15? Estão jogando no sub-15? Pois é, não sei mesmo, é um rapaz bem jovem, né? O número 18 aqui, o Charles, o Charles, dá para jogar pelo tamanho, dá para jogar na categoria sub-15, hein? Olha aí, o Charles dominando com a perna esquerda, ele que vem para cima da marcação, do Cainan, faz a marcação forte, e terminou! Comemoro o Charles, a vitória da equipe do Cruzeiro, de Canguçu. Tamanho do Charles, tamanho do goleiro. Quatro para a equipe do Cruzeiro, dois para a equipe do comando, o Jaguarense, não conseguiu, a equipe do comando, o Jaguarense, brindar a torcida, com a vitória, mas o trabalho, o amistoso, o jogo que fez, como foi dito, serviu para analisar uma série de coisas, saiu para tirar o frio da barriga dos jogadores, serviu para ganhar experiência, para colocar em prática tudo aquilo que vem sendo trabalhado ao longo dos treinamentos. Obviamente que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar, e que vai melhorar. Tem jogadores experientes, o Celinho, o Cainan, o Mike, o Leandrinho, tem muita experiência para passar para essa agorizada, e eles têm muito ainda para crescer e para vencer. Não tenho dúvida nenhuma que muita gente vai falar dessa agorizada aqui nos microfones da web rádio Vibe Heats, e vamos saudar, vamos saudar, esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui pelo município de Jaguarão, e para o município de Jaguarão. Jaguarão merece, o Jaguarão é o limpador ali, o limpador da quadra, pedindo saudação. Será que ele quer um abraço ali? Um abraço aí. Aí, rapaz. Está aparecendo na live aí. Melhor em quadra. Está aparecendo na live aí. Melhor em quadra. Está aparecendo aí na live. Olha aí, saudação, recebe o aplauso do público presente no ginásio Ferrujão, a equipe do comando jaguarense, viu? Parabéns a todo o trabalho que vem sendo feito, e parabéns pelo jogo de futsal que apresentaram nesta noite aqui no ginásio de esportes Dario de Amenda Neves. Olha para nós aí, Lazer, quem é que nós temos que cumprimentar antes de fazer o fechamento aqui da transmissão desse confronto. Agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar levando a transmissão até suas casas através da web rádio Vibe Hits. Aqui, ó. A Elis Regina, parabéns ao Cruzeiro, Gilmar da Silva. O Charles joga muito, ele tem 17 anos, Arion. Não estava tão longe, eu disse sub-15. É. 17 anos o guri, hein? É, verdade. É isso aí. Que bom fazer essa mescla, como o Rodrigo disse no início, nós precisamos fazer uma transição dos atletas, tem um outro grupo trabalhando e tem esses meninos que estão fazendo a transição. E é isso que faltou ao longo dos anos para nós. Então, inserir essa agorizada, fortalecer os campeonatos da cidade para o surgimento de uma nova safra é muito importante. Hoje tu vê meninos aí com 17 anos, na expectativa, se ele não está inscrito, se ele não está inscrito, ele está na expectativa de ser inscrito para a disputa do Campeonato Estadual com 17 anos de idade, né? Olha aí. Então, parabéns aí ao equipe do Cruzeiro, a cidade de Canguçu, por incentivar e estar apoiando esse trabalho que vem sendo feito. E é isso que também aqui em Jaguarão vem sendo feito. cumprimentar aí toda a direção da equipe do Comando Jaguarense pelo trabalho que quer desenvolver e que está desenvolvendo e que vai render muitos frutos para o município e para a torcida que vem aqui para o Ginásio Ferrujão. O Cristian está dando parabéns para o Cruzeiro, o Robinho, o Tchernes joga mais que os contos mais velhos desse time dos Jaguars. Acredita, acredita. Não, é verdade. Faz sentido, faz sentido aí. Não, é verdade. A gente viu brincando aqui o subquismo, a gente mexeu com ele pelo tamanho. Mas a gente viu aqui o Cruzeiro, a agorizada do Cruzeiro de Canguçu, essa mescla dessa juventude com os mais experientes vai trazer, vai render muitos frutos também para a equipe do Cruzeiro. O Andres está parabenizando a rádio pela narração aí. O Andres Santos. A narração é para ti os parabéns, Arion. Entendeu? Parabéns a narração. É para ti. Deixa eu ver se o Andres, não é, eu sei que é Andro, eu tenho lá em Canguçu um conhecido, o Andro, foi secretário de educação no município de Canguçu. Mas viu o Andres, parecia ser o Andres. Obrigado aí, Andres. Mas teve um rapaz aqui que te saudou também. Grande Arion colocou aqui para ti. Vamos tentar procurar aqui. Muito obrigado aí, viu? Estão rindo do Canguçu. Ah, não. Perdão aí, não. Na verdade, é uma trocadilha, eu preferi errar o Canguçu. O pessoal em São Lourenço estava acompanhando, Canguçuense. Canguçuense. Muito obrigado, viu? Obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam aí na transmissão. Obrigado aí ao Marcos Casarim pela informação, viu? É isso aí. Pessoal, a gente só tem a agradecer a todos que estiveram com a gente. A gente até não divulgou muito dessa transmissão porque a gente queria que o público se fizesse presente no ginásio para assistir esse super confronto e ser super amistoso para apoiar a equipe do comando porque a renda dos ingressos, das entradas é revertida para o próprio clube porque sabe que tem gastos. Os atletas também são voluntários. Isso é uma coisa que a gente... O pessoal do núcleo da presidência, o pessoal do preparador técnico, o pessoal explicou para a gente que os jogadores são voluntários. Então, parabenizar essa agorizada que está pelo esporte mesmo fazendo esse super jogo que vai participar do estadual. Eu estou com um detalhe muito importante. Aqui, a renda hoje que foi arrecadada o preço simbólico de R$ 5,00 para a torcida ele vai ter... vai acabar sendo revertido para uma... Ainda mais que hoje foi um jogo festivo, um jogo amistoso. Teve uma série de eventos. Foi importante para poder mostrar, dar o primeiro passo e mostrar para a comunidade, para a torcida jaguarense o trabalho que vai ser desenvolvido. E o ginásio Ferrujão vai ser palco e vai receber muitos jogos. até... Pelo que a gente pegou nos bastidores, o primeiro momento, são em torno de 15 jogos 15 jogos que a equipe do comando jaguarense vai fazer. Não tenho certeza agora se são 8 fora ou 8 em casa ou 7 em casa ou 7 fora. Olha aí. mas toda a importância de vir o torcedor vir emprestigiar, apoiar, acompanhar os bastidores. Tem promoção rolando. A equipe do comando jaguarense está fazendo uma promoção para arrecadar de sócios a um preço simbólico justamente para fazer... arrecadar fundos para fazer investimentos. Muitas vezes nós ficamos nos questionando da seguinte forma. Por que as coisas só acontecem a depender do poder público? Se o poder público não bancar as coisas não acontecem. Verdade. Então vem um trabalho vem um projeto que está sendo feito que vem com uma mescla disso vem para também quebrar um pouco desse paradigma e vem do seguinte nós vamos depender do poder público sim vamos depender do ginásio vamos depender do apoio da Secretaria de Saúde com a equipe de enfermagem ambulância a Secretaria de Educação onde está inserido o núcleo de esportes transporte alimentação enfim das mais diversas mas também nós precisamos fazer a nossa parte fazer a nossa contrapartida então tem feito essa promoção para arrecadar fundos tem feito promoções para angariar patrocinadores e também tem fazendo promoções para também para que venha o quadro de sócios do criar o quadro de sócios da equipe do comando jaguarense e não é um projeto para 2020 é um projeto que inicia em 2020 e que ele vai se estender e dizer para o pessoal para as empresas para o pessoal apoiar o comando apoiar essa equipe de Jaguarão que está levando o nosso nome para fora do estado seja sócio seja apoiador seja patrocinador vamos ajudar essa equipe de Jaguarão que a Vibe Heats também está apoiando a Vibe Heats veio aqui fazendo em forma de apoiadora está transmitindo transmitiu para você meu amigo minha amiga esse super amistoso para vocês né Arion é isso aí acatamos nós cá estamos depois dessa transmissão dessa jornada é cansativa não é fácil não é fácil mas então tu pega a última transmissão que nós já fizemos em dezembro janeiro, fevereiro, março foi o início do mês de dezembro então nós vamos três meses parados sem transmissão e a gente tentou fazer o melhor para você para nos acompanhar através da Webe Heats rádio levar os principais acontecimentos desse amistoso entre Comando Jaguarense e Cruzeiro de Canguçu as pessoas aí que nos acompanharam a você de Jaguarão a você de Canguçu das mais diversas localidades nosso grande abraço muito obrigado e até a próxima oportunidade se Deus quiser meu amigo Lazer muito obrigado também a gente se encontra numa próxima transmissão se Deus quiser com muito mais do esporte em Jaguarão outro dia eu estava surgiu um debate na rede social a respeito da falta das atividades e é isso as pessoas estão convidadas estão abertas para participar do programa da jornada esportiva da Webe Rádio Ritmo Esportes para nós falarmos e divulgarmos os principais acontecimentos esportivos do município de Jaguarão que a gente sabe que tem tanto nas artes marciais quanto no futebol quanto no vôlei basquete de três que tem acontecido no ginásio Ferrujão outro dia tinha uma galera cobrando a questão dos jogos escolares muito tranquilo é só fazer o contato conosco que nós vamos ter o prazer enorme de estar divulgando sem custo totalmente gratuito a gente vai ter o nosso prazer de estar divulgando é uma coisa que a gente tem que frisar que ano passado a gente fez sem custo a transmissão dos jogos do cidadino não é para se promover é para deixar registrado mesmo porque assim onde tem um recurso público toda a imprensa aparece e quando não tem ninguém aparece então a gente fez de coração porque estava na hora de alguém tentar valorizar o esporte não deixar morrer se a gente daqui não valorizar quem vai valorizar o nosso esporte Jaguarão e nós fizemos isso quem não veio no ginásio levamos a informação até casa lembro muito bem fica muito claro nós estamos transmitindo o ouvinte lá colocou na televisão a transmissão vê se não tem preço se não tem preço um grande abraço até a próxima se Deus quiser valeu pessoal fomos tchau tchau